Olá, muito boa noite a todos, agora em definitivo, com muita satisfação que eu gostaria de dar início à quarta e última sessão plenária do Colóquio Internacional Marx e o Marxismo 2019, uma mesa 100% feminina e feminista. Mas não sem antes, claro, reforçar aqui alguns agradecimentos, como vocês sabem, vivemos uma conjuntura hoje muito difícil de corte de verbas e a realização desse evento não teria sido possível se não fosse a ajuda, enfim, de diversas pessoas e eu não vou mencionar nomes, mas eu queria começar reforçando aqui o nosso agradecimento aos funcionários da Faculdade de Economia, funcionários da limpeza, segurança e secretaria, que a despeito das condições precárias de trabalho, alguns sem salários, com salários atrasados, fazem todo o possível para isso aqui continuar funcionando e fizeram de todo o possível para nos ajudar ao longo desses dias. A direção da Faculdade de Economia que nos acolheu e a direção da Escola de Serviço Social, que também sempre nos acolhe, boa parte das atividades, como vocês viram, ao longo dos últimos dias, as mesas coordenadas são realizadas lá. Então, mais uma vez, muito obrigada à direção da Escola de Serviço Social. O PPGE, agora, do ponto de vista financeiro, contamos com a ajuda do Programa de Pós-Graduação em Economia e também do Conselho Regional de Economia, que apoia já há muitos anos a realização desse colóquio. O pessoal da UNTV também, que nos ajudou a montar essa estrutura de transmissão simultânea para o auditório ao lado, realizado nos últimos dias. Também, a despeito da falta de pessoal e da falta de recursos, eles nos auxiliaram na montagem dessa estrutura. Então, mais uma vez, meu muito obrigado. Por fim, não poderia deixar de agradecer a vocês, claro, os participantes desse evento, que todos os anos contribuem enormemente, seja através das suas comunicações, das submissões de trabalho, seja também do ponto de vista financeiro, aquela taxa de inscrição, seja aquela menorzinha de R$ 10,00. Ela faz diferença para nós e ela ajuda não só a viabilizar a realização do evento, mas a manutenção do NIEP ao longo do ano. Então, é meu muito obrigado mesmo a vocês. Bom, sem muita demora, a nossa sessão plenária de hoje tem como tema lutas sociais contra as opressões e violência de Estado na atualidade. E temos aqui, ao meu lado, a Andréa Santos Baca, da UFABC, a Renata Vereza, da UF e a Luciana Boite, da UFRJ. E vamos na seguinte ordem. Começamos com a Andréa, depois passamos a Renata e, por fim, a Luciana. É isso, sentamos na ordem certinho, para facilitar. Bom, primeiro que nada, agradecer o convite do NIEP e, para mim, é muita felicidade estar aqui de volta. Eu tive a fortuna de fazer o doutorado em economia com eles aqui. E, bom, me mudei para a Federal do ABC. E também, obviamente, agradecer pela valentia e a firmeza deles de manter este espaço, de manter a realização do evento, ainda o contexto que nós conhecemos bem, não muito favorável. O que vou fazer aqui? Eu sou mexicana, eu tenho seis anos aqui no Brasil. Então, quando me convidaram para falar sobre opressões e resistências, a primeira coisa com a que eu pensei que podia contribuir no debate era trazer a experiência mexicana, tanto de opressões, do uso da violência para controle das pessoas e dos territórios na história recente, mas também a história das resistências, sobretudo das comunidades indígenas, pensando no específico das comunidades zapatistas. Então, vou recuperar a história recente do México nestas duas perspectivas, olhando, por um lado, para o caminho que vai tomar o Estado mexicano, a nação mexicana, derivado das políticas de Estado, de assumir as políticas neoliberais, de assinar um tratado de livre comerciais com os Estados Unidos, de declarar uma guerra contra o narcotráfico, e, por outro lado, também, desde 1994, o horizonte de resistência que vai ser oferecido pelas comunidades zapatistas. Obviamente, não vou fazer um resgate exaustivo da história, porque não teria tempo, e eu vou recuperar este período de tempo, de 1994 a hoje, colocando atenção em três momentos, 1994, 2003, 2005, 1994, quando entra em vigor o Tratado de Livre Comercio e quando o zapatismo se levanta em armas, 2003, 2005, quando as comunidades zapatistas começam a construir efetivamente sua autonomia, e quando o Estado mexicano declara a guerra contra o narcotráfico, e o momento atual, que nós temos a eleição do Trump nos Estados Unidos, com aquela política de agressão e de discurso de ódio sobre o povo mexicano, mas também a chantagem que ele vai fazer utilizando o próprio NAFTA. também, não só temos o Trump, temos a eleição de um governo progressista, se se poderia assumir esse sentido, de Lopes Obrador, e temos, ao mesmo tempo, os 25 anos das comunidades zapatistas. Então, vou trazer a reflexão nesses três momentos. Então, sem dúvida, 1994 vai ser um ano que vai ser divisor para a história mexicana. E, na verdade, que não é só o ano, mas é um dia. O primeiro de janeiro de 1994, o México vai acordar, digamos, um novo ano, vai começar um novo ano, com dois fatos que vão ser transcendentes para as próximas décadas. Mas, por um lado, o Tratado de Livre Comercio com os Estados Unidos e Canadá, o NAFTA, vai entrar em vigor, um tratado com o qual se vai consolidar a subordinação da população mexicana, da política mexicana e da economia mexicana aos Estados Unidos e ao capital estrangeiro. E, por outro lado, vamos ter o levante de armas de um grupo de indígenas camponeses no sul do país, os zapatistas. Aqui é interessante resgatar como, por um lado, temos o discurso do presidente e dos políticos do México, que para eles, esta entrada em vigor do NAFTA ia ser a entrada ao primeiro mundo. O México estava entrando progresso, estava conseguindo assinar um tratado com a maior economia do mundo e era um grande logro, um grande sucesso. Então, o México estava prometendo, segundo eles, entrar ao primeiro mundo e estava tudo ótimo. Por outro lado, temos o discurso que vai entrar e que vão usar a voz os zapatistas. Eles vão, por outro lado, teriam a visão que eles vão construir sobre o capitalismo e o significado do capitalismo neoliberal. E é o que eu vou colocar aqui. Quando eles se levantam em armas, eles vão primeiro identificar o capitalismo como, ou vão descrever o capitalismo como essa longa noite dos 500 anos. Associando, evidentemente, o capitalismo com a guerra de conquista, o genocídio de nove de dez partes da população indígena e que, na verdade, poderia ser entendido como esse processo inconcluso de conquista. que, por fortuna, nunca foi completamente terminado. Então, eles se vão apresentar assim. Tem a declaração, a quarta declaração da Selva da Candona e que eles vão fazer referência a esse capitalismo como essa noite. Vou abrir, vou recuperar um pedacinho deles. Nós nascemos da noite. Nela vivemos. Nela morriremos. Porém, a luz será um manhã para os demais, para todos aqueles que hoje choram à noite, para quem o dia é negado, para quem a morte é uma dávida frente à dor e à angústia. Para nós, alegre e rebeldia. Para nós, o futuro negado, a dignidade insurreta. Então, é isso. Eles vão enxergar, vão começar a criar sua própria interpretação do capitalismo associada a esta longa noite dos 500 anos. Mas não se deve considerar como uma interpretação que seria exclusiva, porque eles estão fazendo apenas uma definição do capitalismo que seja válida apenas para os grupos indígenas. Eles vão falar, olha só, se para nós se presenta assim, é possível pensar realmente o capitalismo como guerra. E essa vai ser a chave com que eles vão interpretar o capitalismo e que vai ser interessante depois comparar o que aconteceu com o México. Não se trata de que o capitalismo este acompanhado de guerras, nem que o capitalismo produz guerras. O capitalismo é guerra. E recuperando a lei da acumulação do capital, eles falam, bom, se é certo que o capitalismo não só produz riquezas, que não só desenvolve a tecnologia, sino também produz miséria, destrução e morte, então vamos nomear as coisas pelo seu nome. O capitalismo é guerra. Seria uma guerra cujo único inimigo é a humanidade e a natureza. Isso seria como eles definem e como eles percebem essa essência do capitalismo. uma guerra que teria quatro rodas, pelas quais eles vão usando para se manter, que seria a exploração, a repressão, a discriminação e a desapropriação. Nesse sentido, eles, quando se levanta em 1994, justo, não é por casualidade que seja justo o momento em que o nafta vai entrar em vigor, eles vão falar. O capitalismo, nessa etapa, que eles interpretam como a Quarta Guerra Mundial, realmente se trata de uma sentença de morte para as comunidades camponesas e indígenas. Por isso, eles, em 1994, antes de sentir qualquer tipo de consequência negativa do Tratado de Livre Comercial com os Estados Unidos, eles já falam, isto é uma sentença de morte. principalmente pela tentativa do governo mexicano de que, com este tratado, ia se poder destruir um dos últimos pilares, digamos, que existiam na Constituição, herdados da Revolução Mexicana. A Revolução Mexicana vai resultar que, na Constituição, esteja um artigo que proteja a propriedade comunitária da terra. Então, toda a reforma agrária que se vai derivar da Revolução Mexicana vai ser dirigida para consolidar a propriedade comunitária da terra. E este artigo da Constituição, que protege essa terra, e que é impossível criar um mercado, porque, como a terra não é das pessoas, não pode ser mercadoria, é o que o nafta vai tentar atacar para criar um mercado de terras. Então, o neoliberalismo seria esta Quarta Guerra Mundial, que ele está em 94. O sapatismo vai ser reconhecido como um dos primeiros movimentos em que vai se levantar em contra dessa globalização neoliberal. Depois vai ser acompanhado por mobilizações de Searo, o Fórum Social Mundial. Mas, digamos, o sapatismo está aí, nesse início de crítica, colocando este ponto de vista. E, bom, a sentença de morte, no sentido de que pareceria que, com estas reformas neoliberais, com o nafta, o Estado mexicano finalmente vai tentar acabar com a conquista. Eliminar ou incorporar, eliminando especificidades das comunidades indígenas do México. Então, teve muitas reações, desde a esquerda à direita, sobre este levantamento armado dos indígenas em Chiapas. Por esquerda, por exemplo, se pensou, bom, mas é possível que uma comunidade indígena, que os indígenas sejam sujeitos revolucionários anticapitalistas. E, obviamente, que desde a direita surgiram críticas como, ah, outra vez os indígenas estão atrapalhando nossa entrada ao progresso, nossa entrada ao primeiro mundo. Mas, sobretudo, parecia exagerada essa identificação do capitalismo como guerra e do nafta como uma sentença de morte. Bom, talvez esses indígenas sejam muito exagerados. Não é essa bem a história, senão, tanto da esquerda ou da direita, pareceria um pouco exagerado. O problema é que não sabíamos o que ia acontecer no México nos próximos anos, quando a guerra e o capitalismo neoliberal iam realmente a estar explicitamente unidos. Rapidamente, aqui podemos ver os companheiros armados. A guerra, o confronto explícito entre o exército zapatista e o exército federal vai durar pouco tempo, 12 dias, não sei, imagino que vocês sabem, é muito conhecida essa história, e a sociedade civil vai obrigar os dois lados, tanto o Estado como aos rebeldes, a se sentar a negociar a paz. Eles começam a negociar a paz em fevereiro de próprio 1994, e, ao mesmo tempo, vai se desenvolver uma guerra de baixa intensidade. Isso que se vai chamar como a primeira traição do Estado mexicano com os zapatistas. Então, vocês vão sentar a negociar com o governo federal a paz, e, por outro lado, vão sofrer uma série de intervenções militares e paramilitares nos seus territórios. Os anos 90, isso vai ser, digamos, de 94 a 2000, vai ser a época mais difícil para o zapatismo, onde teve muita mais agressão do exército no seu território. Tanto assim que temos uma massacre em 1997, de 45 indígenas em Acteal, sendo que, em 96, já se tinha chegado a um acordo de paz, assinado com o governo federal. O que demandava? Estes acordos se chamam os Acordos de San Andrés, sobre cultura e direitos indígenas. O que demandavam eles? Simplesmente, não é simplesmente, é todo um desafio para o Estado mexicano, que era recuperar o sentido originário desse artigo da Constituição, da propriedade comunitária da terra, mas também garantir a plena autodeterminação dos povos indígenas, e isto supunha o pleno controle dos territórios. no sentido de que o Estado Nacional não pode impor nenhum tipo de projeto ou megaprojeto nos territórios indígenas. A máxima autoridade sobre os territórios dos indígenas iriam ser as assembleias comunitárias ejidais. Os acordos vão ser traídos novamente, o governo federal não vai cumprir sua promessa, o sapatismo vai levar a proposta de incorporar estes direitos à Constituição, em 2001, para o governo, para o poder legislativo, aqui podemos ver a comandante Esther, quando entra na Câmara de Diputados, a falar sua palavra, mas eles não vão ser aceitos pelos diputados e pelos senadores mexicanos. O argumento vai ser que os sapatistas estavam tentando, como tipo traidores da pátria, estavam tentando ser um movimento independista, que pretendiam valkanizar o país, e que isso não era possível. Mesmo os diputados e senadores e partidos políticos que tinham celebrado e tinham aprovado o NAFTA, que, na verdade, e nos fatos, constituía uma forma de ceder totalmente à soberania frente aos Estados Unidos. Mas, para eles, a ameaça era esse grupo de indígenas defendendo essa autonomia sobre o controle dos territórios. Então, em 2001, digamos, acaba esta primeira parte, e os sapatismos, quando rompem toda a relação com o Estado mexicano, toda a relação com os partidos políticos, e eles se retiram para seus territórios de terras recuperadas para construir, efetivamente, a autonomia. O desafio que eles vão colocar, e eu vou retomar isso no final, é difícil de entender, porque eles vão colocar um desafio sobre a conformação do Estado mexicano. Eles não querem construir um Estado indígena, eles não se querem independizar e construir outro Estado, senão simplesmente querem que esse Estado mexicano e essa nação mexicana se transformem a partir de reconhecer e respeitar a autonomia dos territórios indígenas. É um tipo de interação, mais ou menos, buscando serem iguais entre autonomia e soberania nacional. Eles começaram a construir, a partir de 2003, sua autonomia no âmbito político, criando as juntas de bom governo, economicamente, em termos de educação, porque eles vão expulsar todos os professores e as instituições de educação pública e a saúde. Também eles vão construir sua própria autonomia em termos de clínicas e de hospitais. Aqui você pode ver um mapa com a área de influência, o Estado mexicano de Chiapas, que está no sul do país, e esses são os princípios com os quais eles tentam construir uma outra forma de ter um governo. É um governo horizontal, é um governo onde tem a mesma participação de homens e mulheres, e tem um sério de detalhes. Vamos lá. Então, digamos que esta é a história. Eles se levantam em armas, lutam por uma recuperação de terras em Chiapas, demandam o reconhecimento da autonomia, é negado constantemente várias traições do governo, ainda que isso tinha sido assinado em 1996, e eles terminam falando, bom, se os políticos e o governo federal não querem fazer isso, na verdade, o que eles propõem, a única forma de recuperar a soberania nacional perdida com o Tratado de Livre Comercial é resolvendo a questão indígena. Então, tem aí a questão da soberania nacional e a questão indígena entrelaçadas. Eles estão vendo assim. Eles falam, bom, vocês nos interessam por salvar realmente essa soberania, porque vocês entregam o país com o nafta, e a gente vai construir nossa autonomia no nosso território. Então, rápido. O que vai acontecendo? Por isso eu falava que é interessante recuperar a ideia de capitalismo como guerra, porque em 2005 o México vai começar a viver uma guerra que foi a autonomia, a guerra contra o narcotráfico, mas que vai ter como expressão uma escalada de violência, de violência de Estado, de violência de crime organizado, e tudo aqui trouxe esse gráfico onde se pode ver o número de homicídios por 100 mil habitantes, e se pode ver como, quando se declara guerra ou narcotráfico, aumenta muito os assassinatos. Só um pequeno parêntese que vou fazer rápido para entender um pouco esses níveis de violência no México, que a gente se sentia ensanguentados. Foi um processo muito violento, mas, obviamente, se compararmos o gráfico, o primeiro deste lado, o primeiro da direita, Colômbia e México, Colômbia, obviamente, vai ter sempre uns níveis de violência muito altos, México e Brasil, México, digamos, vai empatar do lado de lá superior. Ainda esse aumento grande que vai ter de violência no México, o número de assassinatos violentos, o Brasil se mantém com sua especificidade e também com um nível alto de assassinatos. E, abaixo, temos os dados para os países centro-americanos, nossos vecinos do sul, que também têm uns níveis de violência muito altos, que até a violência do México não se vê aí tão importante. México é sempre o azul que tem aquela curvinha assim em cima. O Brasil aumentou, sim. O México empata com o Brasil em algum momento e agora estamos nisso. Então, o que aconteceu? Se declara a guerra contra o narcotráfico em 2005 e, como consequência, o presidente de então, que ainda era Fox, ele vai chamar o exército para cumprir funções de segurança interna. Então, tira o exército dos quarteles e, em 2005, chama 1.500, digamos, um número de 1.500 números de exército para as ruas. Depois, esse número passa, em 2007, para 27 mil. Para 2018, temos 40 mil ativos militares na rua, fazendo estas tarefas de segurança interna. E, em 2019, o novo governo, este progressista, AMLO, que está projetando colocar 60 mil. Temos um aumento, conforme também vai aumentando a militarização, o uso do exército, dos membros do exército para tarefas de segurança interna, também vai ser justo o momento em que vão aumentar a violência. Obviamente que estes dados são do Banco Mundial, mas eu acho que servem para mostrar certa tendência. Então, o que vai acontecer? De 2006 a 2018, e esta é a guerra, os zapatistas vão falar, é quando a sociedade mexicana, das grandes cidades de classe meia e das classes altas, vão sentir a guerra, por primeira vez, na carne própria. Porque antes eles permaneciam, digamos, um período muito violento para os zapatistas, dos anos 90, não era muito violento para a sociedade mexicana, que é a primeira parte do gráfico. Mas, quando a guerra começa, a escalar a violência, então, isso já chega a todos os lados. O que vai acontecer? Temos até agora, de 2006 a 2018, 300 mil assassinatos violentos, 40 mil desaparecidos, 300 mil despejados, mais um número que a gente não sabe, de migrantes assassinados e desaparecidos, que, como eles entram de forma ilegal no território, eles são as maiores vítimas do crime organizado e da violência do Estado. Os feminicídios vão aumentar, e uma característica deste aumento da violência no México vai ser o seu caráter de massacre. Porque não vai ser uma coisa de tipo, um assassinato ali, um assassinato lá, senão vamos ver massacres, uma atrás da outra. Temos o sequestro, a extorsão e o assassinato de 72 migrantes que foram enterrados em uma vala e que só o governo soube dele porque um deles conseguiu escapar e avisar. dos 22 executados pelo exército em Tlataja e, obviamente, o caso que foi muito conhecido, que foi o assassinato de cinco estudantes e a desaparição forçada de 43 de Ayotzinapa pelo exército mexicano. Se estima que se tem recuperado mais de 2 mil, quase 3 mil corpos em mais de 1.900 valas ao longo do território. Então, era um período em que o México se sentia, todos nos sentíamos realmente muito ensanguentados, era uma coisa de horror, estar recebendo as notícias, as imagens de corpos abandonados, corpos pendurados nas pontes, realmente se exerceu uma coisa de terror. E a incompetência dos governantes querendo militarizar mais, militarizar mais, e a violência aumentava, a violência aumentava, e nisso estávamos, digamos, foi o final de 2012, quando chega a um pico, que é o primeiro pico. Como podem ver, agora também está aumentando. Rapidamente, explicações sobre o que aconteceu, por que de pronto o México entra nessa guerra, por que de pronto a gente consegue ter esses graus de horror e de violência? As explicações são dois. É uma consequência do neoliberalismo e do NAFTA, porque o NAFTA vai destruir toda a estrutura produtiva, industrial e da agricultura, como bem falavam os zapatistas, e vamos ter o fim de remonha do Partido Revolucional Institucional, que tinha governado aos 70 anos e que tinha certo controle, mas aí não quero entrar muito, quero entrar mais na questão de como o neoliberalismo fez do México um campo muito fértil para o crescimento do crime organizado ou da economia criminal. Então, economia criminal, você vai falar isso, você está falando muito no México, que estas cartas, o narcotráfico, estas cartas, na verdade, crime organizado, são, na realidade, empresas capitalistas muito exitosas para o modelo neoliberal. São empresas que empregam pessoas a mão de obra barata, exportam mercadorias para o mercado dos Estados Unidos, ganhando a concorrência, por exemplo, dos colombianos, ou seja, eles se inserem bem no mercado dos Estados Unidos, e é uma fonte de dólares para a economia, é uma fonte de dinheiro para a economia e as atividades formais, que também termina financiando o Estado. Vai ser o grande empregador, se você pode falar dessa forma, de todos os desempregados e despejados da agricultura e da indústria. Tem por aí no México já falando que é um exército delinquencial de reserva, que está ali disponível para que o crime organizado vá e empregue eles. tem estimativas de que aproximadamente as atividades dos cártens desta economia criminal injetam à economia legal cerca de 40%, ou equivalente a 40% do PIB mexicano. E que 75% dos setores ou das atividades da economia mexicana têm algum tipo de dinheiro ou de financiamento, que é o lavado de dinheiro, que vem das atividades do narcotráfico. Na verdade, que não vai ser simplesmente narcotráfico, senão que estas empresas capitalistas exitosas mexicanas vão se diversificar e vão entrar a outros mercados ilegais. Não só tráfico de drogas, senão também trata de pessoas, pornografia infantil, extorsões e uma série de atividades que eles vão ter ao longo do território nacional. Então, vai surgir a ideia de que esta economia criminal vai cooptar, ou, na verdade, vai se fusionar o Estado e esta economia criminal, pela importância que vai adquirindo economicamente, por isso se vai chamar de narcoestado, mas também vai florescer ou vai dar para uma criminalidade econômica no setor legal. Então, vamos ter um setor criminal, de coisas, de mercadorias ilegais, um narcoestado e essa criminalidade econômica. Mas, e como eu acho que também é uma realidade do Brasil, todos estes mortos, evidentemente, não eram todos bandidos ou criminosos, como o governo não queria apresentar. Eles podem morrer porque eles merecem. Então, teve um movimento social no México em 2011, muito forte, que era um movimento com paz, justiça e dignidade, que tirou, ele demandou duas coisas. Um, não todos os assassinados são criminosos, não todos formam parte do crime organizado. E, em segundo lugar, ainda se eles participarem do crime organizado, não é legal essas execuções extraoficiais. Então, vai ser um movimento muito forte, muito importante, e que a sociedade mexicana vai abandonar esse discurso de, que aqui no Brasil eu aprendi, de bandido bom e bandido morto. E vai ficar evidente que o que também se está utilizando, aproveitando que está essa janela de guerra interna, vai ser o uso sistemático de violência do Estado para controlar populações e controlar territórios. E aqui é onde se vê muito mais a criminalidade econômica com muita intervenção do Estado. Aqui podemos ver os conflitos ambientais, que, como vêm falar os zapatistas, esta Quarta Guerra Mundial vem sobre nossos territórios e, por isso, vai ser uma sentença de morte para os... Eles já estavam vendo isso em 1994, mas vai demorar uns anos para chegar a esse ponto. Então, aí podemos ver um mapa com diferentes conflitos ambientais, porque vai se desatar junto com a guerra do tráfico, essa guerra contra os territórios e a apropriação dos recursos naturais. Vou fazer rapidamente dois exemplos que não são simplesmente dos zapatistas, mas esta comunidade de Ostula, Náhuá, de Michoacán, que aí você pode ver muito bem como funciona o Estado, o crime organizado, o exército e a economia criminal. É um lugar de mineria, começa a ter uma apropriação do território da comunidade por um dos grupos criminais mais violentos do país, que são os cavaleiros templários, mais sanguinários de todos, e o que eles querem é a apropriação do território para aproveitar-se das minas de ferro, minas de ferro que vão exportar para a China, em um porto federal. Não sei como eles conseguiam esse trato, mas era isso. E o exército e os cavaleiros templários atuaram, asesinaram mais de 30 líderes comunitários para se apropriar da terra e canalizavam o ferro. Finalmente, esse ferro tinha que terminar em algum lugar formal e legal e era exportado para a China. O outro caso, eles vão se levantar em autonomia em 2009, vão se chamar os Tula Xajacalão, vão se armar, vão expulsar os cavaleiros templários, vão expulsar o exército e vão começar a exercer autonomia nesses mesmos sentidos do sapatismo. Mas também armados, eles têm essa guarda comunitária. tem esse outro caso onde mais bem se trata de uma floresta onde o crime organizado se dedicava a desma... Essa palavra é... Não vou esquecer. Desmatar, apropriar-se das madeiras, subiam pessoas armadas e eles se deforestaram, desmataram 70% dos bosques que estavam em território comunitário Ridal, em um período muito curto, como podem ver aí na imagem. De 2006 a 2011, a comunidade perdeu 70% de sua floresta. Igual, eles só olhavam carros enormes, caminhões, descendo da montanha com as madeiras e fortemente armados e protegidos. Um dia, a comunidade, sobretudo jovens e mulheres, se enfrentam a eles, tem ali todo um caos e conseguem expulsá-los. Também eles disseram que tem que armar fazer sua própria polícia e param, digamos, essa deforestação e se autonomizam, se declaram um município autônomo. Aí você pode ver, não há os partidos políticos, e aí você pode ver a guardia comunitária ou essa policia comunitária que tem que produzir. Também isto é esse mecanismo de crime organizado que termina em criminalidade econômica, porque toda essa madeira ia a algum lugar. se fala que uma fábrica da Kimberly-Clack que está na região era quem comprava, porque alguém estava comprando essa madeira e não atravessava o país nem saía do país, ou talvez sim, mas para sair do país era ter que sair por um porto. Bom, então, são dois exemplos de como essa triada que é o que se está analisando muito no México funcionava. narco-estado, economia criminal e criminalidade econômica. E já por último, chegamos aos 25 anos do EZLN que fizeram este ano. Está o contexto que eu já falei para vocês, que é Trump, com esse discurso de ódio sobre os mexicanos, com esse chantaje que ele faz agora do NAFTA. o governo mexicano falava que o NAFTA não ia levar ao primeiro mundo. Não, a gente perdeu a soberania econômica e política. Agora, Trump pode usar o NAFTA como mecanismo de chantaje para controlar a política mexicana. E nós temos o governo de Lopes Sobrador. Mas também o zapatismo vai fazer 25 anos. O que eles vão fazer nesse contexto? Primeiro, vão mostrar essa renovação de gerações, se você faz 25 anos no movimento, quer dizer que você tem jovens que cresceram já dentro do movimento. Isso é algo que está mostrando muito a vitalidade do próprio exército. Jovens, mulheres e homens que estão, que compram a ideia da autonomia e que estão apoiando essa autonomia. E, nos dias, não sei se foi a semana passada ou anterior, anunciaram a expansão do seu território, dos municípios autônomos. Aí, é um mapa que saiu em um jornal mexicano e eles anunciam a criação de novos centros dessas autoridades, dessas juntas de bom governo que eles fazem em 2003. Eles vão passar de 5 para 12 e vão aumentar o número de municípios autônomos. Isso foi uma coisa que surpreendeu muito México. E isso foi agora. Então, o zapatismo mantém sua posição da necessidade de construir autonomia em um momento no qual novamente temos essa ameaça sobre a soberania. Como que está chantajeando Trump ao governo progressista? Nós temos, somos o caminho de passo das migrações massivas que vêm fugindo de Centro-América. Imagino que vocês viram na televisão essas caravanas de milhares de pessoas fugindo de El Salvador e de Honduras. Têm que passar para o território mexicano. E eles fazem o trânsito em grupos grandes porque, se você faz aos poucos, o crime organizado te sequestra e te assassina ou te obriga a trabalhar para eles. Então, eles têm essa estratégia de ir massivamente atravessar o território mexicano, que é sumamente violento. Por exemplo, você sabe que 60% das mulheres que estão em trânsito pelo território sofrem estupro, seja de autoridades mexicanas, seja de crime organizado, seja do exército. Então, o Trump quer que a gente frene essa migração e o observador o que acordou com ele foi desenvolver economicamente o sur do país para criar um muro econômico, criar uma série de indústrias maquiladoras, criar uma série de atividades agrícolas comerciais para que os migrantes, não importa o que está acontecendo lá, que estão expulsando, só por casualidade, os países centro-americanos também têm acordo de livre comercial com os Estados Unidos, mas o assunto é que se eles migram e vão entrar no território mexicano, que eles fiquem ali no sul, nessa região que está ali, trabalhando nessas empresas. E Trump já falou, eu vou investir nisso. Vamos ter investimentos nos Estados Unidos e essa é a ideia de Lopes Sobrada. obviamente que essa é a grande ameaça sobre o sapatismo, mas eles respondem dessa forma. Ah, vocês querem desenvolver de novo, mercantilizar nossas terras, nos querem introduzir essas atividades, a gente responde com a criação de novos territórios indígenas. Imagino que já estou acabando, certo? Eles, quando explicam, neste último comunicado, por que eles conseguem duplicar seus territórios e o número de municípios autônomos, eles falam, simplesmente, um, as políticas de destruição comunitária e dos territórios do governo federal, as políticas de violência, de assassinato, de pobreza, que não deixam nenhum futuro para a juventude, ou você migra, ou você se une ao crime organizado, não tem mais. E a segunda, eles vão chamar para a juventude, esta nova geração que está aí, que já tem 25 anos no movimento, que nasceu lá e que permanece. só vou ler um trecho deles e com isso vou fechando. A maioria dessa juventude, principalmente mulheres, podemos dizer sem timidez e com orgulho que as mulheres sapatistas não vão apenas na frente para mostrarmos, para mostrarmos o caminho, mas que para que não nos percamos. Também vão ao lado para que não nos desviemos, mas também vão atrás para que não nos atrasemos. Eles estão colocando cada vez mais muita mais força nessa juventude e, sobretudo, nas mulheres jovens indígenas. Para eles, a questão é clara, já não se trata de salvar a soberania nacional, eles já estão um pouco mais radicais ainda, poderíamos falar, ai, outra vez, tanto exagerados, mas eles estavam certos com esse diagnóstico, eu acho, de o capitalismo é guerra e o neoliberalismo vai ser uma sentença de morte. E México viveu isso. e não só as comunidades. Mas agora a questão está muito mais salvagem e agora nem em um discurso bastante polêmico o porta-voz vai falar, não se trata nem sequer de discutir se é revolução ou reforma, senão agora é uma luta pela vida. O capitalismo lançou realmente uma guerra contra a humanidade e ele está vencendo. É a gente tomar partido pela vida e pela natureza. É isso. Obrigada. Muito obrigada, Andréia. inclusive pela pontualidade ainda sobraram dois minutinhos ao final. Você quer que a gente fique com 15 como eu fiz com ela? 15, 30, 40? Ok. Passo imediatamente então a palavra à professora Renata Vereza. Gente, boa noite. Não tem tecnologia para facilitar. bom, primeiro agradecer, não é bem agradecer, vou fazer igual o Hugo fez na terça-feira, a gente está, sou membro também do NIEP e estou na organização do evento, a gente nem tanto agradece o convite, mas agradece a confiança dos colegas por dar essa tarefa para a gente. a gente está aí já no quarto dia de evento com debates absurdamente qualificados, com uma plateia super qualificada e aí a gente tem a dimensão da responsabilidade que é estar aqui, assumir isso e fazer bonito. Eu tenho muita dificuldade com o microfone parado, gente. Obrigada, que eu me sinto menos presa. Bom, a minha proposta hoje é tentar discutir um pouco a questão da violência de gênero, especificamente a violência contra a mulher, numa ideia de a gente resgatar algumas coisas que foram ditas aqui, ou seja, a gente teve um debate teórico em relação à reprodução social, não só nas plenárias que aconteceram essa semana, mas também em diversas mesas que foram acontecendo ontem e hoje. E eu acho interessante a gente resgatar nessa perspectiva um pouco na concretização do que são e o que seria uma proposta feminista dentro dessa perspectiva. Na verdade, o que eu trouxe aqui no PowerPoint rápido são alguns dados para a gente pensar e a gente... Ele não quer falar comigo, está vendo? Foi? Foi, está aí. Vai, foi. Bom, eu sei que esses dados, eles são do conhecimento de muitas de nós que trabalhamos mais diretamente com isso, que militamos, mas, por incrível que pareça, apesar desses dados estarem na mídia, eles não são de ampla ciência por parte. E aí, quando a gente está falando de violência contra a mulher, o que eu quero, um pouco antes de a gente extrapolar isso, é concretizar o que é essa violência, o que isso na prática é. Por que a gente diz que o Brasil é um dos piores países para ser mulher no mundo? A gente não acredita nisso, mas é o Brasil um dos piores países para ser mulher no mundo. Então, quando a gente começa a olhar, olha, 221 mil registros de violência doméstica em 2017. Esses não são números, esses são números concretos, ou seja, 221 mil registros policiais enquadrados na Lei da Marinha da Penha em 2017, formalmente enquadrados. E os dados que eu estou trabalhando quase sempre são de 2017, porque os dados de 2018 não estão todos compilados ainda. Mas, em levantamento feito pela ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é a ONG que tem compilado esses dados, publica anuário sobre violência de forma geral, não só violência de gênero, mas violência de forma geral e o Datafolha, indicam que esse número é subestimado, que esse número é de 4,7 milhões de mulheres agredidas em 2017. Quando eu falo agredidas, não é agressão verbal, é agressão física. Foram estraguladas, foram socadas, foram empurradas, foram... Estamos falando de agressão física. Isso dá, gente, para a gente pensar nove mulheres agredidas por minuto. Quando a gente acabar aqui, de falar, a gente vai ter muita mulher agredida no Brasil. Seguindo um pouco... Vai passando para mim, então. Então, ou seja, segundo esse tratamento, 536 mulheres agredidas a cada hora em 2017. Foi? Foi. O que dá 4,7 mulheres de milhões agredidas. 12,4... O mesmo levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública da Datafolha indica que 12,5 milhões de mulheres foram vítimas de agressão verbal em 2017. Ou seja, xingamentos, constrangimentos, ou seja, assédios. Os dados preliminares para 2018 dizem que 1,6 milhões de mulheres foram espancadas ou sofreram tentativa de estrangulamento no Brasil em 2018. Ou seja, dessas mulheres que sofreram violência, 76% afirmam que conheciam o agressor. O que implica dizer que a maior parte dos agressores não são estranhos, não são pessoas que você encontra na rua. não é um tipo de violência comum. Estamos falando de violência de gênero. Ou seja, é o marido, é o companheiro, é o namorado, é o vizinho. O índice de vizinhos nesses cômpitos dos levantamentos é muito grande. É um pai, é um irmão familiar, é um amigo da família. E esse índice aumenta quando estamos falando inclusive de pedofilia. Ele aumenta muito. Ele ultrapassa bastante 80%. Nesse caso, esses mesmos dados, 42% dessas agressões elas acontecem no ambiente doméstico, dentro de casa. E após sofrer violência, mais da metade das mulheres sequer denunciou o agressor ou procurou ajuda. para a gente mais nada. Tirando os dados que vou apresentar de femininicídio, todos esses dados que a gente vai ver são subnotificados. A gente tem muito mais inclusive do que a gente é capaz de levantar em função da subnotificação. Inclusive, e principalmente para casos de estupro. O que é absolutamente normal se a gente pensar que nem 10% dos municípios brasileiros contam com delegacia de atendimento à mulher. Nem 10%. Então, a gente não tem uma realidade, uma política que ajude a gente a melhorar inclusive a notificação e o atendimento a esses dados. Vale o mesmo quando a gente pensa para estupros. A gente teve notificados, ou seja, quando a gente fala notificado, isso foi, teve registro policial. Ou seja, não foi denunciado só, ele teve registro policial. Então, quando fala notificado, é isso. 61 mil estupros notificados em 2017. Crescimento de 2,9% em relação a 2016, mais 61 mil estupros significam 107 estupros por dia no Brasil. Ou mais ou menos 7 estupros por hora. Um a cada 10 minutos. O que é notificado. Ou seja, a gente está trabalhando aqui com dados que foram, de estupros que foram denunciados, foram exames de corpo de delito, enfim. Acredita-se que o número é quatro vezes maior que isso. Quem trabalha com esses dados. Seguindo também, quero sair dos dados, ou seja, a gente teve em 2017 1.133 feminicídios. E a gente tem esses dados de forma mais decente, porque a lei que tipifica o feminicídio é de 2015. e só a partir de 2015 esse tipo de assassinato em função da violência de gênero sai da estatística mais geral, que está crescendo também. Os assassinatos de mulheres estão crescendo de forma geral. E, obviamente, a gente passa a ter esse dado específico só a partir de 2015, quando isso passa a ser lei. Mas, em 2016, haviam sido só 929. Então, a gente está crescendo. Isso também. A taxa, outra coisa. Essa violência tem gênero, mas essa violência tem raça. A gente toda essa violência tem um corte de violência racial muito pronunciado no Brasil. Não só a maioria das pessoas que morrem no Brasil que são assassinatas são jovens negros, como a maioria das mulheres que sofrem violência doméstica são mulheres negras também. E a taxa de homicídio de mulheres negras cresce 30%, mais ou menos, enquanto as não negras crescem em um volume muito menor. Ou seja, isso vale também para outras taxas de mortalidade, de violência, de forma geral. Mas o que assusta é o seguinte. 66% das mulheres vítimas de homicídio no Brasil são negras. E aí a gente está incluindo também todos aqueles que não são feminicídios. Ou seja, não é só a violência doméstica do qual a mulher negra ela é uma vítima preferencial. E o que assusta e para a gente pensar um pouco também que o discurso misógino que tem tomado conta não só do governo, mas das mídias, é que ele não é inócuo e que esse discurso misógino, esse discurso de ódio, ele tem uma repercussão concreta, é que a gente pode dizer que em 2017 a taxa de feminicídio por dia era de 3,1. E segundo levantamento feito por um pesquisador associado à USP, só nos dois primeiros meses de 2019, ela pulou para 5,31. É quando a gente começa a pensar que o discurso tem um efeito concreto, um efeito prático nesse processo. E a última coisa, dado, antes de eu começar a falar, é um dado que também é interessante, porque a gente vai voltar nele depois, porque isso foi dito também aqui ao longo da semana, e a pesquisa também realizada pelo IPEA, mostra que o índice de violência contra mulheres que integram a população economicamente ativa, portanto, as mulheres que trabalham e que teoricamente teriam mais autonomia dos seus parceiros porque têm mais autonomia econômica, ele é o dobro do registrado pelas que não compõem o mercado de trabalho, portanto, aquelas mulheres que não têm autonomia financeira em relação ao seu parceiro. E é uma coisa, assim, para a gente pensar. São somente alguns dados, ou seja, a gente podia passar a noite inteira aqui com dados de violência, e a gente ia ficar nesse loop infinito, mas é um pouco para a gente pensar o seguinte, na verdade, eu queria concretizar um pouco o que a gente está falando que é violência. O que é essa violência na prática? Ou seja, o que é o que significa a subordinação feminina na sociedade capitalista? Ou a não subordinação que implica, muitas vezes, na eliminação dessa mulher? Então, eu queria concretizar um pouquinho e, a partir dos dados, a gente pensar algumas coisas. Por que a violência no Brasil chega a dados tão alarmantes? Por que a violência no Brasil, porque eu falei no começo, por que o Brasil é um dos piores países do mundo para ser mulher, é um dos piores países do mundo para ser uma mulher negra? O que isso tem a ver com tudo o que a gente discutiu? E daí sai a necessidade de a gente articular essa violência com um quadro de análise mais amplo. Não simplesmente derivar essa violência de uma ignorância dos brasileiros ou um aspecto conservador da sociedade. Entender que essa violência não é gratuita e que tem função, tem uma função muito específica na reprodução no capital a permitir a nossa subordinação. E de que maneira essa subordinação é interessante ao capital? Porque eu acho que é uma discussão que a gente está fazendo desde segunda-feira no evento, de forma geral, quando, desde o primeiro dia, a gente traz a discussão que a produção de bens e serviços e a produção da vida são parte de um processo integrado. E que a ideia mais importante da teoria da reprodução social é que o capitalismo é um sistema unitário que pode integrar com êxito, ainda que de maneira desigual, a esfera da reprodução e a esfera da produção. Eu não vou voltar aqui a falar sobre a teoria da reprodução social, nem nada parecido, porque eu acho que a gente já teve convidados aqui que fazem isso com muito, muito, muito mais propriedade que eu, as convidadas que tiveram antes e que trabalham com isso, mas é importante o porquê. E eu posso, às vezes, parecer que está sendo óbvia, porque a gente tem que conseguir relacionar, ou seja, não só para a gente e para dentro, mas enquanto proposta de atuação de movimento feminista, é essa violência nesse quadro mais amplo. Entender de que forma essa violência permite subordinar as mulheres e de que forma essa subordinação permite não só a reprodução, mas também nos inserir no mercado produtivo de forma subordinada. Isso é importante porque se a gente fizesse, por exemplo, se a gente pegasse todos esses dados e pegasse dados do México e pegasse dados da América Latina como um todo, ou daquilo que a gente poderia chamar de países dependentes, enfim, não vou entrar nessa discussão também, mas os índices de violência contra a mulher e contra, enfim, de gênero de forma geral, eles coincidem com isso. Os lugares em que o aborto é proibido coincidem também. Então, se a gente pudesse cruzar os mapas, o econômico, o de dependência ou de subordinação, como a gente queira chamar, e o de proibição do aborto, por exemplo, o controle do corpo feminino na reprodução social, a gente achar é o moralismo, a sociedade é conservadora. Por que aquele país é conservador? Por que o conservadorismo naquele determinado país é que serve esse conservadorismo? Por que ele é incentivado? Ou é mera coincidência que, por acaso, a gente tem a proibição do aborto nos países específicos porque os outros são muito modernos? E a gente acaba, no dia a dia, esquecendo que isso tem uma relação com o conjunto de outras violências e esses mapas poderiam ser sobrepostos e isso permite que a gente visualize essa questão de maneira muito mais clara. Então, tendo essa perspectiva e tendo como ponto de fundo a teoria da reprodução social que a gente vem discutindo, o que se pretende é defender uma ideia de opressão de gênero, que a opressão de gênero pode ser compreendida em termos unitários com outras opressões, como raça e classe. ir um pouco mais além e relacionar não somente com essas opressões, mas também com o colonialismo, com o meio ambiente, com a questão da pobreza, militarismo, de maneira militarismo e interligar todos esses pontos como pontos fundamentais de reprodução capitalista, de sistema capitalista. Então, dessa forma, o feminismo, eu botei lá no começo que feminismo queremos ou ao menos o que eu quero, mas não sou só eu, ou seja, que se postula, ele não é somente contrário às agressões de gênero, não é um feminismo para, como diz, na verdade, a Silvia Federici, eu não quero ser tão explorada contra um homem, eu não quero ser igual aos homens, eu não quero estar na mesma estrutura de dominação e de exploração dos homens. Na verdade, o que a gente postula é um feminismo que seja contrário ao próprio sistema capitalista, entendendo que qualquer avanço no sentido de acabar com as opressões, somente é possível com a subversão desse próprio sistema e não com a melhora de condições de um dos elementos desse sistema, porque a gente tem que entender isso de forma, a gente pretende entender isso de forma unitária. A Titi Bhattacharya mesmo defende em um dos textos dela que a compreensão do capitalismo como um sistema integrado, onde a produção está sustentada pela reprodução social, pode ajudar os ativistas a compreender a importância das lutas políticas em qualquer das esferas e a necessidade de uni-las. Isso é uma perspectiva muito importante dentro da esquerda, que se entende como esquerda marxista, e que durante muito tempo deu pouca ou quase nenhuma atenção à questão do gênero e à questão da raça, e que ainda hoje conta com alguns elementos que são bastante reativos a essa interseção, gênero, raça e classe. a gente tem alguma resistência e eu acho que o trabalho das autoras, que são quase todas as mulheres que têm feito a teoria da reprodução social, tem ajudado a pensar, tem ajudado a gente a caminhar nesse sentido de conseguir fazer essa interseção. Essa perspectiva também é fundamental para lutar contra um feminismo que é o feminismo liberal, que é aquele feminismo da Marie Claire, o feminismo da Cláudia, o feminismo do empoderamento, que você compra uma roupa, você usa um decote, nossa, estou superempoderada, eu uso o decote que eu quero. Mas esse é o que a mídia gosta, porque esse é o feminismo liberal, é aquele que te coloca dentro da perspectiva de empreendedora. Vamos empoderar essa mulher, ela vai ser empreendedora, vai resolver o problema dela. Ela é individualista. E, bom, enfim, por que eu deixei parado nesse slide? Porque não é isso que não resolve. Não é isso que vai resolver. não adianta dizer, ela vai empoderar, vamos dar dinheiro a ela, ela vai parar de sofrer violência de gênero. E aí a gente vai na Suécia, que é um dos países que, teoricamente, tem uma maior igualdade de gênero e 80% das mulheres estão no mercado de trabalho. E a comunidade europeia é o país que mais apresenta violência de gênero, ou seja, agressão entre casais. é para implicar mesmo e para alfinetar de que esse feminismo liberal não serve. Não à toa, as autoras que estiveram aqui lançam um manifesto para os 99%, porque esse feminismo serve para 1%. Esse feminismo não serve para deixar de fora a maior parte de nós, a maior parte das mulheres e a maior parte das pessoas, de maneira geral. porque ele coloca a superação do machismo. Primeiro, vai colocar que a violência de gênero não serve a nada, é uma pura ignorância, é uma questão que você combate simplesmente com educação e com matérias empoderadas de capa. E a mulher é capaz de superar individualmente qualquer tipo disso. Aí você bota os cases de sucesso daquelas mulheres que saíram de baixo e conseguiram microcrédito e foram lá e fizeram meio... Tipo aquela moça, aquela senhora da Sodier que criou os bolos e virou até novela agora. Mas ela é um caso. Ela vendia bolo. A história da novela é uma história real de uma mulher pobre. O marido deixa ela e ela tem lá os filhos para criar e ela começa a vender bolo e, hoje em dia, ela é dona de uma cadeia de lojas de bolo. Enfim, eu acho bem... Por isso virou novela, virou personagem da novela. Mas nada mais liberal do que esse tipo de caso para tentar enquadrar. Ou seja, porque o liberalismo consegue absorver tudo, inclusive até o feminismo. Inclusive aquilo que, de alguma forma, tem uma perspectiva antiliberal. Mas, apesar de a gente saber que essa perspectiva inocua é hegemônica, é hegemônica no mundo, no mundo ocidental. é a proposta de feminismo mainstream. Por isso a gente tem tanto... Por isso é tão importante a gente postular um feminismo diferente enquanto movimento emancipatório. Por isso é tão importante a gente falar sobre um feminismo anticapitalista. Por isso é tão importante a gente ter vários dias aqui falando sobre teoria da reprodução social. A gente está falando sobre essas questões. Porque não diz respeito só às mulheres. por isso o livro não é feminismo para as 99%, é para os 99%, porque a gente está postulando um feminismo que seja, de fato, uma proposta transformadora, uma proposta revolucionária de modificação. Ou seja, a gente vai continuar insistindo que a luta feminista está inserida como protagonista junto aos movimentos sociais, principalmente no Brasil, e isso é fundamental, e na luta pela supressão de todas as opressões. E que vai ser possível dar essa tônica classista a esse novo feminismo que já se insinua que ia colar. A gente está na disputa. A gente perde para o feminismo liberal, a gente perde até para outras vertentes, mas a gente está na disputa. A gente está aí exatamente para disputar esse páreo, para tentar estabelecer, a partir da reflexão, uma outra proposta. Alguns grupos já revidicam frontalmente a luta anticapitalista, o que significa na prática a busca pela superação do capitalismo e a luta por um outro paradigma de sociedade. A gente não está querendo reformar essa, não. A gente quer outra. Essa já deu errado. Essa a gente já não quer mais. Em outros grupos, o que a gente percebe é que essa questão é latente já, e, portanto, a gente entende que abre uma oportunidade, de fato, para pensarmos o feminismo em novas bases e aglutinar as forças em torno dele. Mas qual é a proposta? Eu estou aqui falando, e, obviamente, que a ação sem reflexão não gera nenhum tipo de consequência. Então, a gente está aqui refletindo. Qual é a ação? Ou seja, qual é a proposta concreta para levar para as pessoas? Porque as pessoas vão aprender essa realidade, acho que ontem estava também na mesa, isso veio também nessa discussão na mesa, a partir da sua experiência concreta, da sua experiência cotidiana. Como que eu transformo essa proposta anticapitalista? O que eu vejo hoje em dia de possibilidade de transformação dessa proposta anticapitalista, que a gente está falando de feminismo, em ações concretas? Ontem, a gente tem também falado isso na mesa de ocupação da rua, de mobilização. Não adianta a gente ter uma reflexão maravilhosa se a gente também não tem nenhuma ação que consiga considerar. Então, acho que tem três pontos que eu queria tratar nesse sentido. Primeiro, reivindicar, que eu não sei se todo mundo já ouviu falar, um movimento que se chama Greve Internacional de Mulheres. É um movimento que nasce no final de 2016, a partir de contatos entre polonesas, argentinas, enfim, e vai tomando corpo e vai juntando grupos feministas que vão aderindo, isso, mais de 50 países do mundo, isso engatinha no Brasil, mas eu não sei se vocês viram, porque também não é legal noticiar isso, a imprensa não gosta, a Espanha parou no último 8 de março. A Espanha parou. Não pararam só as mulheres espanholas. A Espanha parou. A ideia, e por que é greve, por que é importante falar de greve, porque não é um programa de enxugar o gelo, que eu falo essa expressão que eu estava falando com a Andréia. Eu não quero lidar só com a consequência dessa violência de gênero, eu quero lidar com a causa. Então, se eu quero lidar com a causa, é óbvio que na minha agenda eu vou ter lá contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, por igualdade salarial, mas isso não é meu foco. Isso é a minha agenda, é a minha agenda tática ali. Mas eu preciso ter, e se a gente quer ser bem-sucedido, eu preciso ter um horizonte concreto de transformação. eu preciso estar pensando lá na frente. Essa agenda tática não pode ser o objetivo da movimentação. Porque é o que acontece na prática muitas vezes, ou seja, a pauta do ano que vem vai ser diferente da pauta desse ano quando a gente for para o 8 de março, certo? Resolveu a desse ano? Não, não resolveu. Não resolveu. A gente vai inventar, a gente não, vai ter um outro ataque, a gente vai ter uma outra pauta urgente, imediata, e em 2021 vai ter outra, em 2022 vai ter outra, e a gente vai ficar o tempo todo lidando com as consequências se a gente não tem clareza de que a gente tem que se organizar de outra forma, de que a gente tem que lidar com a causa. E é óbvio, e aí separa todo mundo, eu acho que a gente está num momento que é isso, que a gente não sabe qual manifestação a gente vai contra o quê no isso. Se vocês olharem, eu vou fazer qual agora? Porque é por tantos lados a gente fica confuso. Para que eu vou me mobilizar? Onde eu me mobilizo? Contra o que eu me mobilizo? Em que momento eu me organizo? Eu vou dar atenção ao clima? Eu vou ter atenção a isso? E se a gente não tem, se essa reflexão toda que a gente faz teórica não se transforma numa proposta de fundo concreta para lidar com isso, a gente vai continuar enxugando o gelo. A gente feminista, a gente é esquerda, enfim, a gente vai continuar lidando e tentando, porque é uma armadilha, tentando lidar com as consequências o tempo todo e não chegando com uma proposta, com um projeto, com um projeto de intervenção nessa realidade. Qual é o nosso projeto de intervenção na realidade? Ou a gente está só reagindo? Ou a gente tem toda essa reflexão que a gente estava aqui a semana inteira discutindo e a gente está só reagindo? A gente só está contra isso, contra aquilo não, isso, não aquilo? Qual a proposta? Então, acho que hoje, como eu vejo, dentro do feminismo, a gente consegue ter, mesmo que não seja, mesmo que a gente sejamos muito pequenininhas ainda, a gente consegue ter proposta. A gente quer ter proposta. A gente quer ter proposta anticapitalista. Quando fala na greve, a gente está falando exatamente de tocar nesse ponto da produção e da reprodução. Não vou parar só por conta disso, mas eu estou parando, porque é greve de consumo, é greve de trabalho, é greve de cuidados domésticos, é greve de sexo. exatamente a ideia e o mote é se a nossa vida não vale que produzam sem a gente. É exatamente mensurar o peso das mulheres nessa produção. E de que forma elas são afetadas não só nessa produção e na reprodução, mas nos deslocamentos, nas imigrações, na militarização das sociedades. Então, tem uma plataforma que, de alguma forma, pretende atacar esse conjunto de questões e avançar nesse processo. Então, esse é um ponto que eu acho importante, ou seja, das propostas concretas de ação, de intervenção que eu vejo hoje em dia no feminismo. Para mim, a greve continua sendo, se articular e se organizar em torno de uma greve de mulheres, continua sendo fundamental e continua sendo a melhor proposta. E é uma pena que no Brasil a gente não consiga articular isso, que a gente não consiga, existem imensas resistências para que a gente possa fazer isso. Uma outra questão, eu nem sei quanto tempo eu até vou esquecer. Então, só para eu não falar besteira. Tem outros dois elementos que eu acho também que valem a pena ser tocados. A gente falou tangencialmente deles, desde o início eu queria falar um pouco sobre isso também, tangencialmente neles aqui em vários momentos do evento. quando eu penso também, quando eu jogo para essa realidade dessa mulher brasileira, racializada, precarizada, a gente tem que rediscutir também como, a partir dos dados que a gente produz na universidade, a gente tem conhecimento, a gente tem reflexão sobre a precarização do trabalho, etc. como eu vou discutir com essas bases. Porque a gente faz todo esse trabalho na universidade, a gente faz esse trabalho de reflexão, de estudo, de entender a precarização e como é que funciona e como é que acontece, etc. Aí a gente chega em uma comunidade que ninguém nunca teve uma carteira assinada na vida e quer discutir os efeitos deletérios da reforma da Previdência. Aí a pessoa levanta e fala a dona, não tenho nem carteira assinada, nunca tive, não vou me aposentar mesmo, o que eu estou perdendo? A gente tem que ser capaz de explicar, mas a gente tem que ser capaz também de conhecer quem é essa mulher que a gente está querendo lidar e saber qual é a realidade dela. Como é que eu me aproximo dela? Como é que eu vou chegar ali? Como é que eu vou ter um discurso que, obviamente, tem que estar antenado com as demandas concretas dela de sobrevivência da vida dela? Não dá para falar de luta de classe com quem está passando fome, não é isso? Com quem apanha do marido ou, como algumas vezes eu já vi acontecer, eu não dá para chegar e falar assim, não vai lá, tipo seu marido que você não vai esquentar mais o jantar, não. Fala, diz para ele, chega em casa, diz que agora não esquenta mais o jantar. Aí ela apanha. Entendo isso? Falta a gente, muitas vezes, e eu acho que é uma necessidade premente, da gente transformar esse feminismo enquanto movimento no Brasil em algo mais popular, em algo mais 99%. A gente tentar pegar essas pautas e entender de que forma essas pautas mais gerais, como é que elas se articulam com a realidade dessa mulher, da verdadeira mulher brasileira, que é negra, que é precarizada, que é evangélica. E aí o terceiro ponto que eu jurei que eu só ia falar meia hora, mas está bom, que é o terceiro ponto que eu queria falar, que é outra questão que eu acho também que a gente teoricamente resolve bem, mas na hora que a gente vai transformar isso em uma ação prática, a gente se enrola, que é a questão da religiosidade. Não estou falando da religião, estou falando de registros um pouco distintos, ou seja, não estou defendendo a religião enquanto instituição, mas eu não posso negar a religiosidade, e aqui estou falando de feminismo, eu não posso negar a religiosidade de parcelas imensas da população feminina brasileira. Não dá. E porque a igreja que está ali articulando a sociabilidade dela, a igreja que está estabelecendo lá a solidariedade, está protegendo essa mulher muitas vezes de uma agressão, que está ajudando ela com os filhos, que está dando um norte, que no Estado nem nós somos capazes de dar, no sentido de não vai aqui, vai dar tudo certo. Para além da própria sensibilidade, que a gente tem uma espiritualidade que esses elementos têm, como que a gente tem um baita preconceito, porque aí a gente entra dizendo que é religião horrível, isso aqui é ignorância, como é que a pessoa acredita nisso? Como que a gente articula isso? Porque se eu chego com preconceito e eu tenho essa barreira, eu não entendo essa mulher, eu não entendo as demandas que ela coloca para mim como demandas concretas. E eu não consigo extrapolar também a situação dela para outras discussões para além. Então, acho que é um ponto que a gente tem que começar a discutir seriamente, porque a gente está perdendo espaço nas comunidades. Quer dizer, está perdendo. Exatamente, a gente já perdeu de lavada, mas vamos ser otimistas, a gente fala que a gente está perdendo para ver se o pessoal se anima, tem jeito de resgatar, tem jeito de a gente seguir, mas a gente está perdendo, porque a gente não está lá, não é a gente que estabeleceu as novas redes de solidariedade, de sociabilidade, não é a gente que está articulando, não é a gente, fala a gente enquanto esquerda, a gente enquanto feminista, não somos nós que estamos articulando esses espaços. E a gente tem uma imensa dificuldade de entrar, uma imensa, por isso é muito fácil no ano passado você fazer campanha dizendo que feminista quer matar criança, feminista, sei lá, tudo aquilo que eles inventam sobre o que vem a ser as feministas ou o feminismo. É muito fácil porque a gente sequer tem acesso para chegar lá e dizer olha, não é isso não. Não tem acesso. A gente não tem isso. Então, eu queria encerrar um pouco com isso, a minha fala, eu tinha me proposto fazer uma fala mais política mesmo nesse sentido, mas dessa preocupação. Se a gente tem esse horizonte, a gente está pensando em reprodução social, a gente está pensando em tudo isso, a gente tem que conseguir transformar tudo isso que a gente está refletindo, teoricamente, e a gente tem que conseguir transformar isso em uma ação concreta. Mas não uma ação concreta aleatória, mas uma ação concreta que seja realmente capaz de dialogar com as demandas da população, da população feminina, no caso especificamente que eu estou falando, que seja realmente capaz de ser transformadora da vida delas, que seja capaz de mobilizar e de organizar essas parcelas da população absolutamente subordinadas por uma estrutura capitalista e que faz parte do que é a nossa sociedade. Então, 30? Eu prometi que era só 30 para as convidadas terem mais espaço. Eu agradeço, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite. para todo mundo. É um prazer estar aqui. Queria agradecer aos companheiros da NIEP pelo convite para estar aqui nessa semana que eu fiquei injuriada e que eu não consegui acompanhar tudo, mas tenho ouvido falar de como tem sido intenso e como esse debate aqui foi necessário para pautar uma conjuntura tão adversa. E vendo a Renata falar, fiquei tão animada que eu podia também agora até esquecer o que eu tinha pensado ficar só no debate do feminismo, mas eu não vou fazer isso, não, mas eu vou fazer um comentário antes de entrar no meu tema, que é o seguinte, esses números que... E eu vou falar sobre a questão do punitivismo, do encarceramento e necessidade de pensar esses temas na esquerda. e eu vou começar pelo feminismo também, que é o seguinte, todos esses números sobre violência de gênero, violência contra a mulher e que estão... Se você, por exemplo, for pautar esse debate no Congresso Nacional hoje, você vai conseguir aliança desde a Janaína e a Pascual, se bem que ela não está lá, mas, enfim, da turma toda até a Tábata e a pastora, sei lá, das contas. Qual vai ser a resposta que vai ser incomum para lidar com esses dados? Direito penal. Patrulha Maria da Penha, registro na delegacia, condenação, cana, punição para os caras, para os homens violentos. De alguma forma, também, eu acho que a gente precisa pensar esse feminismo anticapitalista e toda a perspectiva de análise que a gente tem que trazer para a conjuntura implica também uma análise de como naturalmente a gente transita para um discurso punitivista sem compreender o que significa essa opção e essa escolha de um punitivismo e do encarceramento como resposta e como a gente precisa analisar o que está por detrás dessa lógica e porque é uma grande armadilha para a esquerda estar apostando nessa lógica e o quão contraditório é. Eu confesso para vocês que o meu maior espanto nos últimos dias é o tal do ecocídio também, porque agora a questão ambiental que aqui, sim, nenhuma questão você resolve pelo sistema penal, mas talvez a questão ambiental seja a mais, que me chama mais atenção hoje, que já criaram um nome, o capitalismo é bom de marketing, de categorias para a mídia copiar, mas isso facilmente também reproduzido pela nossa esquerda sem nenhuma reflexão, como se, pensando também nos desastres de Mariana, de Brumadinho, como se condenar também aquele engenheiro, o cara que fez o cálculo, o cara que estava ali operando a máquina, como se o grande capitalista que efetivamente lucra com a exploração da natureza, como se ele chegasse a sentar no banco dos réus, mas como a gente legitima esse discurso por todo lado. Então, a reflexão que eu queria provocar aqui é justamente falar das lutas contra as opressões e da violência do Estado, do punitivismo como uma violência do Estado, o encarceramento como uma violência do Estado, com várias justificativas. E também gostei muito de ouvir a Andréia, eu já podia pegar o tema dela também, do México, do narcotráfico, mas eu também não vou tão longe, mas vou dialogar com a Andréia aqui de alguma maneira nessa reflexão. a partir de uma perspectiva que eu estou propondo essa reflexão, qual é o papel do Estado penal ou do punitivismo no neoliberalismo, no capitalismo neoliberal? Quais são os pontos e as reflexões que a gente necessariamente tem que fazer? Em primeiro lugar, eu sugeriria a gente olhar para quem está preso e para quem é o alvo e quem tem cara de criminoso. Isso já nos dá uma dica para a gente entender que esse Estado penal vai se direcionar exatamente para uma classe trabalhadora e para uma classe cada vez mais precarizada. É importante também falar que essa classe que vai ser alvo do Estado penal também é negra em sua maioria. Eu tenho usado com os meus alunos um exemplo para falar também como também não é só uma... Eu não estou provocando aqui um debate sobre a criminalização da pobreza, mas uma criminalização da pobreza, uma criminalização racial da pobreza. Num debate com as mães de Maio que tiveram seus filhos mortos pelo Estado, uma mãe chegou e falou assim para a plateia, ela estava do meu lado, e ela falou assim, porque eu tenho três filhos, dois são negros e um é branco. O meu filho branco nunca levou uma revista na porta da favela, ali na entrada da favela. E se você vai fundo nos alvos do sistema punitivo, eu estou cada vez mais convencida, também não adianta a gente também estar falando só de uma lógica seletiva sem considerar a seletividade racial como norteadora, especialmente no Brasil e nos Estados Unidos. É claro que essa seletividade racial vai estar trabalhando com questões de minorias éticas e de alvos, especialmente a combinação da classe social com a raça vai dar um alvo preciso. Mas é importante entender também que o racismo exerce um papel e o racismo institucional está muito presente nesse debate quando a gente vai analisar, por exemplo, se um homem negro de classe média no Brasil tiver dirigido um carro caro, ele vai ser parado para a polícia porque as pessoas vão achar que aquele carro não é dele que ele roubou o carro. ele jamais vai ser naturalizado como alguém que poderia deter aquele carro. São elementos que, especialmente nesse momento no Brasil, se a gente fala de lutas contra as opressões, a gente tem que falar que esse mesmo Estado penal que é colocado ou que é demandado para combater os feminicídios, a violência de gênero, os ataques ao meio ambiente, a violência urbana, ele é o mesmo Estado penal que vai criminalizar os movimentos populares sem o menor problema ou sem a menor dificuldade. Vai ser o mesmo Estado penal que vai criminalizar as elites em tempos de exceção. E, nesse sentido, entender que esse sistema penal não pode ser fracionado entre uma parte do sistema penal que eu vou achar que funciona para me trazer alguma sensação de segurança e o outro sistema penal que é o braço forte da manutenção das desigualdades e da manutenção especialmente da classe dominante e o empoderamento no sentido da disposição do aparato punitivo para aquela classe dominante cada vez mais se afirmar no poder, especialmente quando a gente pensa em crises do capitalismo ou em momentos onde a exclusão social, onde a precarização atinge níveis ainda maiores. Ou seja, quanto mais precarizado e quanto mais a desigualdade está colocada, quanto mais desigualdade, mais Estado penal vai ser necessário para lidar e para atuar como um mecanismo de controle social. Ao mesmo tempo, eu também fico balançada quando a gente vai ver que um dos movimentos mais, dos últimos tempos, que mais conseguiu, por exemplo, pressionar o Supremo Tribunal Federal foi qual? Criminalização da LGBTfobia, quase uma unanimidade nacional. Eu achei que eu fosse apanhar no Twitter quando eu disse diferente. E quando a gente afirma que, por exemplo, você pode sim defender a causa LGBT, pode ser aliado LGBT e pode perfeitamente, aliás, eu acho até que deve se manifestar contrariamente à criminalização e saber distinguir as questões. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Louis Vacan, ele é um francês radicado nos Estados Unidos e ele foi nos primeiros a analisar nos Estados Unidos desde os anos 90, esse deslocamento de receitas. Ele vai analisar justamente como houve um redirecionamento dos recursos orçamentários de políticas sociais para a tal garantia da segurança pública. Ele vai dizer o seguinte, o fortalecimento da força policial e do dispositivo judicial se deu em prol da manutenção e expansão de um Estado punitivo e coercitivo. Verifique-se igualmente no Brasil como também esse movimento tem se colocado com algum delay, com algum atraso em relação aos Estados Unidos, mas especialmente como o Estado penal está sendo provocado e o momento atual infelizmente é um laboratório inquestionável dessa minha teoria, que é justamente no mesmo momento que você vê que acabou-se de aprovar uma reforma trabalhista, que tem aí uma reforma da Previdência em curso, é o mesmo momento e que um PL de Sérgio Moro vem com muita força também demandando um Estado punitivo com um discurso anticorrupção, mas na verdade com mecanismos claramente direcionados às classes mais baixas. Só para dar um exemplo para vocês, o tal do acordo penal. O Moro está copiando alguns institutos nos Estados Unidos do acordo penal, que é você virar para um acusado, o Ministério Público virar para o acusado diretamente negociar uma pena sem o juiz interferir e muitas vezes sem nem aquele acusado ter um advogado. Isso é para a pessoa inclusive abrir mão dos seus direitos e do processo, que é o mínimo de garantia que mesmo hoje já não é muito... Concretamente não consegue impedir essa expansão punitiva, mas esse mesmo discurso está colocado ali. E aí quem teve o desprazer de assistir ontem a entrevista do Sérgio Moro para Andréa Sadia, eu recomendo, no replay, ele fala com aquela voz de marreco que ele está muito satisfeito que nesses meses houve uma redução da criminalidade no governo Bolsonaro. E aí você tem os dados que então ele está se louvando disso, quando na verdade o que a gente sabe é que de fato houve alguma redução da criminalidade registrada, mas nós tivemos dois crimes que especialmente não houve redução. Mas mesmo assim a gente vai discutir que não foi o governo Bolsonaro, tem outros fatores que vão ser colocados. Os dois crimes que não houve redução foram execução por parte da polícia e feminicídio. Nem o registro lá, que a gente não sabe qual foi que ele usou, conseguiu dar conta disso. E nesse sentido, quando a gente fala de um cenário de precarização cada vez maior, dos vínculos precários de trabalhos, o controle e a disciplina da classe trabalhadora também vão se colocar, a necessidade de controle vai se colocar em outro patamar. E nesse sentido, nos Estados Unidos, também você comparando os movimentos, especialmente lei e ordem e outros discursos, que a partir de Nova York também, do Rodolfo e Giuliani, a gente estuda esses mecanismos, eles vêm nos momentos especialmente em que há uma demanda por maior repressão e controle daqueles que não estão ali tendo acesso especialmente a emprego e proteção social. E é interessante que, eu até notei aqui, o Luiz Fakan está falando disso, antes do Uber e do iFood, porque vocês imaginem agora o que não está colocado dessa precarização, que o Ricardo Antunes está falando, a uberização do trabalho, como é que o sistema penal agora não está se posicionando justamente para dar conta dessa realidade. Então, ele vai falar aqui, eu me refiro ao Brasil, mas esse movimento justamente visa o controle e disciplina da classe trabalhadora a fim de evitar, inclusive, estratégias de enfrentamento e de resistência ao regime vigente. E aí, é isso, quanto mais precarizada a classe trabalhadora e mais ameaçada por uma vigilância policial nos territórios também, menos possibilidade de resistência, de construções de resistências coletivas, esses espaços vão permitir. E as organizações vão se dar ali, seja pela igreja, seja pelas facções criminosas, que são os espaços que acabam tendo possibilidades de auto-organização. Nesse sentido, essa precarização também vai atender de alguma forma a uma necessidade de maior lucro da classe dominante e a exploração do trabalho vai ganhar uma dimensão que já impacta, mas que vai impactar especialmente o sistema punitivo. É claro que, tradicionalmente, historicamente, o Estado penal sempre criminalizou os chamados grupos desfuncionais ou descartáveis em sua maioria, jovens, negros, pobres, periféricos e favelados. Ou pessoas em situação de rua e movimentos populares também. Esse sistema penal está ali e nós vimos em 2013, nós vimos mais recentemente também nas tentativas de criminalização do MST, agora a criminalização dos lutadores por moradia em São Paulo. Mas, enfim, nós estamos notando também, para além desse projeto Moro, que eu destaquei aqui, esse projeto Moro, além do acordo penal, ele vem também com autorização para matar da polícia, com ampliação da violenta emoção como excludente de licitude, o que também pode levar, e a gente acredita que vai levar ao aumento dos feminicídios, e também uma alteração recente, eu queria chamar a atenção, que é do ministro da Cidadania, Osmar Terra, que foi lá, alterou a lei de drogas, inclusive, para prever a abstinência como única meta na política de drogas, e ampliar fortemente a internação involuntária, como mecanismo justamente para lidar com os usuários visíveis de rua, especialmente de craque, que são aqueles moradores, pessoas que moram nas ruas, especialmente pessoas nas quais as políticas sociais não chegaram e não vão chegar. Aliás, falar do Osmar Terra, que se diz terraplanista, que censurou pesquisa da Fiocruz, é uma disputa árdua lá com o nosso ministro das Relações Exteriores, com a Damares, que é dos direitos humanos, enfim, esse cenário, absurdo que a gente vive, também nos coloca como que a ampliação do Estado penal também está vindo diretamente, não só com a redução dos direitos sociais, mas também uma ampliação que implica, do ponto de vista dos direitos humanos, uma redução de garantias e legitimação do extermínio, especialmente se a gente pensar nos mecanismos de eliminação de pessoas que não são consideradas úteis ao sistema. E, para mim, isso está colocado de uma maneira muito clara. O observatório da intervenção da UCAM e outros dados, inclusive do Fórum de Segurança Pública, estão mostrando o absurdo aumento de execuções praticadas por policiais. E o que a gente mudou de patamar recentemente, infelizmente, é porque antigamente ainda tinha um certo encobrimento dos objetivos que não eram tão declarados. Hoje, nós temos um projeto de lei do senador Laranja, do 01, do Flávio Bolsonaro, que quer transformar quando a polícia mata em casos como aquele do sequestro aqui na ponte, transformar em suicídio. Ele quer criar uma norma chamando de suicídio quando a polícia executa assaltantes ou sequestradores em condições de snipers. para falar do nosso governador, eu prefiro pular porque ele já ficou até muito... Mas, enfim, essa combinação de fatores está nos colocando um desafio muito grande. Um desafio muito grande também, especialmente, na reação frente a alguns pequenos e pouquíssimos avanços que a gente vinha conseguindo alcançar. Só para fazer uma comparação, eu, quando fiquei vendo também os debates sobre... E, do ponto de vista simbólico, foi importante o debate no STF pela criminalização da homofobia, etc., que tinha o hashtag criminaliza STF. Eu fiquei nervosa com aquele hashtag e aí eu lembrei que eu estava quatro anos antes no STF falando de hashtag descriminaliza STF porque eu estava defendendo a descriminalização do usuário de drogas. Ou seja, gente, é muito difícil, é muito difícil, mas a gente precisa efetivamente compreender essa dinâmica para poder, na perspectiva das lutas, especialmente das lutas contra a opressão, não nos deixarem enganar por esse canto da sereia do sistema punitivo. E ao lançar a mão de maior repressão também, esse Estado e esse neoliberalismo de extrema-direita, do Paulo Guedes, a gente pode aqui falar em várias questões que estão colocadas hoje, inclusive a liberdade, a tal da MP, da liberdade econômica, dos trabalhos, ao domingo, como que isso também vai impactar, porque, na verdade, isso vai implicar não em aumento de emprego, mas justamente de maior desemprego ou pessoas até empregadas informalmente, mas com cada vez menor remuneração, que se remunera por hora, se você abre a possibilidade aos domingos, é exatamente o oposto dos efeitos que eles prometem. E aí, o resultado disso é uma falsa relação do ponto de vista da questão da punição e do Estado penal uma falsa relação entre criminalidade e violência e pobreza e territórios. Ou seja, você naturalmente já vai estar agravando a desigualdade, precarizando o trabalho, precarizando cada vez mais aquela população que já era considerada como uma população que era indigna de vida, mas você vai ter, ao mesmo tempo, vai ampliar os mecanismos, seja formalmente penais no sentido de uma penalidade legal, seja no direito penal subterrâneo, que é uma expressão do Zaffaroni, que são as execuções e a tortura e todos os mecanismos que também são punição no sentido mais amplo, mas que vão estar ali informalmente. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter essa mídia corporativa e as mídias e as redes sociais mais populares incentivando esse discurso de ódio, inclusive, contra pessoas identificadas com estigmas de bandidos criminosos. Eu sou chamada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de bandidólatra, porque qualquer crítica que você faz a essa lógica também é identificada com apoio ou defesa de bandidos. Então, essa lógica está instaurada e é reforçada, especialmente, quem já viu aqueles programas à tarde, na cantina da minha faculdade, ficou a televisão ligada. Vocês já viram os programas da tarde? Eu não sei nem os nomes, mas é sobre crime, sobre sangue, sobre pessoas, cidade alerta e outros, esses balanços geral, e eu viro para o cara da cantina e falo, desliga isso. Eu estou na faculdade de Direito, não pode ter um... O Uruguai, inclusive, proibiu esses programas de passarem em horário onde crianças e horário só pode passar depois das 10 da noite, porque pornografia não pode passar essa hora, mas esses programas podem. Para mim, isso é pornografia penal, porque é a exploração de uma degradação e de uma exposição de situações que não são para ser, vamos dizer assim, visibilizadas naquele horário nem por todo mundo naquele momento. Nesse sentido, também, e aqui focando no que eu considero hoje que também que é engrenagem, que é muito útil ao capitalismo que vai justamente demandar e legitimar a expansão desse sistema penal e do punitivismo, que é a política de drogas, a política criminal de drogas, mas também é uma política criminal de drogas pensada num país de herança colonial, de herança da escravidão, como é que nessa formação histórica e pensando nos estereótipos contra os quais se dirige esse sistema, tradicionalmente consideravam negros como vadios ou preguiçosos ou um jovem negro como um bandido, pautando a questão social como uma pauta policial. e essa confusão entre a questão social que vira uma questão penal é o que está colocado especialmente para a classe média que legitima esse sistema e para essas mídias que estão aí trabalhando que naturalizam essa, vamos dizer, esse aparato punitivo para essas pessoas. E a política criminal brasileira que sempre foi construída com essa função oculta do controle, mas com uma função declarada na perspectiva do Alessandro Barata, com uma função declarada de proteção de valores de pessoas de garantir segurança, essa é a mensagem anunciada, são as funções que legitimam o próprio sistema punitivo, quando na verdade o que a gente precisa estar olhando, especialmente numa perspectiva crítica e numa esquerda que se pretende anticapitalista que vá olhar quais são as funções ocultas e o que oculta esse discurso punitivo, o que isso representa na prática e quem lucra com esse sistema? Eu não vou falar aqui, mas nos Estados Unidos inclusive a prisão virou negócio, a política de segurança é um grande negócio, a política de segurança é mercadoria e movimento capital. Aqui no Brasil isso demora a chegar também porque precisa ter mais capital para investir, mas mesmo assim você vai verificar em Minas Gerais prisões privadas, o governo PSDB já implementou prisões privadas em Minas Gerais e inclusive a ideia é que os agentes penitenciários também não sejam mais servidores públicos, o que significa a privatização da função mais essencial ao próprio Estado que é o poder de punir. Nesse sentido, essa política criminal desde o início do século XX é incrementada e a política de drogas vem reforçando essa lógica, mas eu costumo dizer também que não adianta a gente botar a culpa só nos gringos norte-americanos, não, porque o Brasil se os Estados Unidos tivéssemos inventado proibicionismo a gente tinha inventado aqui, na verdade a gente já tinha inventado só que não chamava com esse nome, que é inclusive na política de drogas a gente vai ver um dos primeiros exemplos de criminalização aqui no Rio de Janeiro da criminalização do pito de pango ou fumo de negro em 1830 como um mecanismo de controle dos negros escravizados e dos negros libertos também dentro dessa lógica do pós-abolição. o fato é que e aí quem quiser ler eu redescobri um texto muito interessante do nosso companheiro Codiola publicado na revista da USP em 1996 quem quiser procurar tem um texto muito bom que ele vai fazer toda essa análise do narcotráfico da questão do narcotráfico como um grande negócio capitalista que a Andrea colocou aqui um fetiche da droga com mercadoria que satisfaz necessidades dos sujeitos e garante a lucratividade das redes locais altamente adaptado também às variações regionais nesse texto ele vai fazer toda uma análise a partir dos anos 80 do crescimento do tráfico internacional de drogas que o Andrea colocou como um grande negócio acima de tudo não tem um estado para intervir então é o sonho do mercado livre sem nenhum tipo de controle ou limitação e ao mesmo tempo o imposto que eventualmente poderia ser gerado por essa venda ele vai para o lucro do próprio mercado ilícito e é um mercado altamente lucrativo porque aqueles nossos inimigos banqueiros que nunca perdem dinheiro e nunca tem crise eles também são os que mais lucram com a própria lavagem de dinheiro fruto desses mercados ilícitos que são gerados não só pelo mercado da droga mas pelo mercado da arma que se alimenta do mercado das guerras e também da política de drogas como guerra às drogas que foi uma herança nossa também do tio Sam e o narcotráfico inclusive originalmente na América Latina teve um papel importante na questão geopolítica na dominação dos Estados Unidos legitimou a instalação de bases militares na América Latina e acima de tudo também definiu os padrões econômicos nos países produtores de coca porque a coca poderia ser também um produto que pudesse gerar riqueza para as nações andinas mas com essa com essa lógica e com a criminalização e com o proibicionismo isso só gera lucro para os Estados Unidos especialmente e o Brasil que nem era um país nem é produtor nem era um grande país consumidor era um grande corredor hoje é um país inclusive com essa lógica tem aumentado seu consumo embora não haja epidemia como o Osmar Terra tenta colocar por aí o fato é que essa é uma é uma política que se sustenta numa lógica internacional a partir de uma moral protestante hegemônica nos Estados Unidos a ideia da droga como mercadoria isso tem que ser melhor trabalhado também ou seja não pode esquecer isso ou seja é uma mercadoria uma mercadoria ilícita e que gera impacto na economia de uma maneira que a gente tem pouca pouca aferição desse mercado real mas cada vez mais tem inclusive economistas pesquisando esses mercados ilícitos e eu acho que é um campo também que a gente deveria estar aprofundando é também uma política que se vende com uma cruzada moralizante diz que vai proteger a saúde de todo mundo mas na verdade quanto mais você encarcera e quem mais encarcera hoje é essa política de guerra às drogas quanto mais você encarcera mais as pessoas morrem dentro das prisões as pessoas têm tuberculose dentro das prisões então é uma falsa política que se diz protetora da saúde pública quando na verdade é promovedora de morte e de doença mas o discurso é palatável e o discurso é facilmente comprado o fato é e chegando um pouco mais na questão do Brasil e do encarceramento no Brasil que era o meu meu objetivo aqui principal essa política hoje é o que movimenta esse super encarceramento do Brasil nós somos hoje o terceiro maior país que encarcera pessoas no mundo só perdemos para os Estados Unidos e mesmo assim podemos e devemos falar mal do Obama mas o Obama mal ou bem reduziu e teve uma pequena variação de redução desse encarceramento enquanto que o Brasil só aumenta o Brasil superou a Rússia também que era o terceiro lugar hoje o Brasil está em terceiro lugar com mais de 726 mil presos a maioria presos ou por drogas ou por crimes patrimoniais o que diz muito de como funciona esse mecanismo de controle mas ao mesmo tempo também a política de drogas ela vem com uma lógica que não é só uma lógica de encarceramento quem são as pessoas encarceradas é a juventude negra são jovens que estão encarcerados cada vez mais se encarcera mais mulheres o crescimento da população feminina nos cárceres é o dobro ou mais que o dobro da população masculina e hoje temos mais de 64% dessas mulheres respondendo por tráfico e aí a gente vai ver alguns estudos de mulheres encarceradas dentro do feminismo liberal sabe André eles vão falar assim não é amor bandido essas mulheres estão aí porque elas se apaixonaram pelo chefe do humor também deu na novela Bibi Perigosa dificuldade porque aí até se explicar que é Bibi Perigosa não é isso vamos analisar não é isso pois é dificuldade aí Estué foi me entrevistar eu falei que não era aí não saiu a minha entrevista falei que era outra coisa não saiu a minha entrevista enfim aí você vai entender quais são os mecanismos que permitem a maior seletividade dessas mulheres e aí também é muito importante sobre dados também nessa visão crítica a questão dos dados esses dados de violência contra a mulher que André trouxe são os dados registrados porque nós temos um índice altíssimo de criminalidade que ocorre de pessoas que são vítimas de crimes que sequer são registrados aí assim como esses dados que eu estou trazendo para vocês do encarceramento no Brasil são dados extremamente precários e não considero o estado de São Paulo por exemplo que é o que mais encarcera no Brasil ou seja acima de tudo quando a gente vai olhar para esse campo punitivo hoje se ele nos parece algo muito grave é pior ainda do que a gente pode imaginar porque a ocultação da prisão também do seu espaço e da visibilidade aos números também faz parte desse projeto hegemônico de dominação ou seja a prisão sempre foi pensada como pelo menos a partir da idade moderna quando ela se estabelece com o capitalismo como uma pena porque até então a prisão estava posicionada ainda dentro de uma lógica as penas eram e Husky, Schreimer e outros que vão trabalhar esse tema a punição via privação de liberdade não se destacava e não era considerada como pena a pena nas penas corporais a execução era a pena de morte foi a partir do próprio capitalismo que a privação de liberdade é definida legalmente como uma pena ou seja é um instrumento extremamente útil ao capitalismo também porque historicamente se a gente for olhar na relação entre cárcere e fábrica na Europa Máximo e Pavarini também tem toda a coleção pensamento criminológico para quem não conhece esses autores Máximo e Pavarini e os atores italianos vão falar justamente em relação entre cárcere e fábrica como a lógica do encarceramento historicamente está totalmente relacionada com o surgimento e com a consolidação do capitalismo mas quando a gente fala de encarceramento também de política de drogas voltando ao tema do racismo que não pode ser esquecido quem ainda não viu o décimo terceiro emenda tem que ver e além do décimo terceiro emenda eu estou recomendando é de chorar é tristíssimo mas é isso mesmo o americano faz bem cinema e série série está fazendo melhor olha os que condenam when they see us que é a lógica de um erro judiciário gravíssimo nos Estados Unidos e Nova York mas no décimo terceiro emenda é muito interessante porque é a questão do trabalho dos presos que está muito claro no capitalismo do centro do mundo que é o trabalho do preso como um mecanismo de exploração e de expropriação de valores e de exploração do corpo daqueles condenados então é a lógica que a pena do trabalho na construção dos Estados Unidos hoje em dia só é permitida se por dentro de um como uma pena e se a gente for para o sul dos Estados Unidos ainda isso é mais grave ainda para ter uma ideia eu estive recentemente no Deep South no Alabama que aliás Angela Davis é do Alabama e eu estive em Atlanta, Georgia terra do Martin Luther King e eu descobri que na construção do Alabama ah sim o Alabama também que criminaliza a mulher por aborto culposo se ela leva um tiro se envolve em briga essa mulher pode ser responsabilizada criminalmente por aborto culposo eu sou o estado do Alabama nesse estado do Alabama a constituição ainda prevê a escravidão porque isso foi forma a constituição estadual ainda prevê a escravidão mesmo porque foi uma decisão do pacto pós a guerra de secessão e já tiveram várias ações judiciais mas eles não aplicam mas continua formalmente na constituição eu fiquei impressionada com isso e fora os históricos pós abolição dos linchamentos e da lógica absolutamente racista e que está presente no sistema penitenciário nos Estados Unidos a representatividade de negros no sistema penitenciário são números que não vai ter tempo de falar aqui mas são números muito altos e quando a gente fala do Brasil a gente também tem uma proporção muito maior de negros super representados no sistema penitenciário do que na população em geral e é o tráfico o crime que está encarcerando cada vez mais é o mesmo tráfico que legitima essa ideia de militarização dos territórios é a ideia de que traficante pode morrer que legitima a lógica do extermínio nas favelas e é e todos esses propostos também de não punição então vejam como na verdade também para mim hoje é interessante você ver esses movimentos despenalizadores por parte da direita expressamente querendo retirar a punição por exemplo de policiais o que sempre foi feito meio por debaixo dos panos hoje está escancarada a ideia de legitimar pelo sistema penal não punir execuções e nesse sentido apesar dos mitos da democracia racial e da ideia da cordialidade do brasileiro cordial o fato é que é um sistema extremamente racista e violento violento também em relação às mulheres violento em relação às condições de aprisionamento de mulheres e essas mulheres são mães estão presas 64% por tráfico e a gente vai entender esses mecanismos que levaram a seletividade dessas mulheres e a gente vai fazer uma análise que esse encarceramento por tráfico ele vai seguir a mesma linha do aumento do número de mulheres que chefiam famílias e portanto são responsáveis exclusivamente responsáveis pela família pelas crianças por seus filhos então o tráfico hoje para essas mulheres é uma opção de trabalho extremamente precarizado inclusive que as sujeitas a sanções penais e a serem encarceradas e quando elas são encarceradas seus filhos podem ser retirados se não tiver ninguém para cuidar deles aliás quando tem para cuidar é a mãe ou alguma mulher raríssimo se um homem vai ficar com o filho cuidando se uma mulher é presa e essa lógica vai mostrar que quem está cumprindo pena no Brasil é negro jovem de baixa claridade alta representação de pessoas negras na prisão 64% e 35% de brancos superior da população em geral temos ainda um crescimento absurdo anotado cotidianamente as mulheres têm mais filhos do que os homens comparando o número de filhos a política de drogas portanto ela está colocada hoje com uma perversa distinção penal que é por um lado o usuário que não está sujeito a nenhum tipo de pelo menos se você for branco morar na zona sul você não vai receber nem uma prisão em flagrante mas se você for negro jovem morar na favela na periferia você pode estar portando um grama de maconha que você pode ser confundido com traficante eu fiz uma pesquisa comparando essas situações anotando as quantidades de pena quantidade de droga pelas quais as pessoas eram criminalizadas por drogas e encontrei muitos casos um número absurdo de casos de pessoas que estavam presas por pequenas quantidades como traficantes enquanto isso se você for analisar os dados dos juizados especiais do Leblon por exemplo você vai encontrar muita gente branca chegando lá e de classe média de classe alta chegando lá e sendo liberado facilmente sem nenhuma com mero registro e essa essa colocação e essa questão de classe e de raça ela é estruturante assim como a questão de gênero para a gente compreender o sistema punitivo e como esse sistema punitivo também reforça essa lógica da exclusão e essa lógica mesmo da falsa ideia de uma proteção simbólica e de legitimação do sistema punitivo que atende plenamente as demandas da exploração do capitalismo e da classe dominante portanto se nós na esquerda continuarmos apostando nos mesmos mecanismos nós sabemos que tradicionalmente são um instrumento do capitalismo para exclusão e reforço da desigualdade e marcação do estigma do criminoso que é a mesma cara do estigma social enquanto nós continuarmos apostando nesse sistema nós estaremos por vias transversas legitimando ainda mais o sistema que a gente quer combater então e aí a questão como é que a gente vai e para onde a gente vai aqui bom o fato de estarmos refletindo teoricamente não também pode nos permitir nos abdicarmos de algumas questões práticas acima de tudo para mim e aí Renata você falando do feminismo assim tem um feminismo muito potente já nas favelas e nas comunidades e nas periferias as mulheres são cada vez mais lideranças de movimentos e muitas vezes são feministas sem nem saberem o que é feminismo o próprio termo feminismo é um termo historicamente pensado das feministas brancas lá que queimavam sutiãs e que conseguiram votar lá então assim o desafio para mim especialmente se a gente quer mudar e se a gente luta para uma radical transformação da sociedade também é desmascarar esse esse discurso punitivo que é amplamente aceito nessas mesmas pessoas que são alvo desse sistema ou seja essa população que é estigmatizada que é presa que é executada nesses espaços esses territórios considerados fora dos limites dos direitos fora de não de garantir de direitos mas de liberdade para negar direitos essas pessoas também legitimam esse mesmo sistema punitivo ou seja também tem uma pesquisa que mostra entrevista com mulheres presas por tráfico de drogas aí a pesquisadora perguntava perguntava para essas mulheres e aí o que vocês acham como é que deve ser feita essa questão da política de drogas a maioria delas respondeu não tem que manter criminalizado tenho muito medo dos meus netos se envolverem com drogas e todo esse discurso que é religioso que ao mesmo tempo é moral então pensar hoje para mim o grande desafio hoje é pensar nessa própria cultura do controle do crime essa cultura punitiva que está à direita e está à esquerda e que a gente confunde que a gente não estabelece de que lado a gente está ou seja como a gente vai transformar essa sociedade ou lutar radicalmente pela superação desse capitalismo se a gente está legitimando e apostando o nosso discurso inclusive simbólico mas também de esforços de institucionalidade de projetos de lei de criminalização ou mesmo uma faixa de apoio a ministros a juízes etc. como que a gente vai dar conta de incensar o mesmo inimigo que a gente deveria estar combatendo porque o poder judiciário faz parte do Estado esse nome justiça engana muita gente é o sistema da injustiça o poder judiciário é classista é racista e qualquer um pode ver mas a gente se deixa contaminar por essa por essa lógica por esse discurso então enfim também já falei que não ia falar todo mundo fala essa frase que não ia falar 30 minutos mas eu deixo aqui essa provocação para a gente pensar junto para a gente encontrar aí os mecanismos de não só eu acho que a gente precisa trabalhar melhor essa teoria como é que amarrar esse aspecto teórico mas acima de tudo numa praxis de enfrentamento a esse Estado punitivo o enfrentamento a esse Estado punitivo o enfrentamento político o enfrentamento no campo simbólico e da cultura e não aderir criticamente a discursos fáceis mas fazer um trabalho de base não só um trabalho de base de conscientização mas um trabalho de base também de compreender o que são essas estruturas que são vendidas pelo capitalismo como estruturas de proteção quando na verdade são estruturas de exploração e de estigmatização e cada vez mais agora nesse governo que está escancarando esses micro fascismos mas a gente vai ter no sistema punitivo já isso estabelecido há muito tempo mas agora talvez o desafio da conjuntura para o bem ou para o mal seja aproveitar esse momento que esse discurso está tão claro e está tão colocado para fazer esse enfrentamento e para fazer muita gente se dar conta de como a gente precisa estar rompendo com essas estruturas todas e que a estrutura do sistema punitivo do poder judiciário são braços fortes são mecanismos de manutenção de perpetuação de desigualdade legitimação da classe dominante que é quem dita o direito e que é quem supostamente está aplicando a justiça mas não há justiça só há injustiça quem está preso hoje ou é porque praticou um crime menos grave com pequena quantidade de droga ou nem praticou crime nenhum tem cara de criminoso e vai no embalo é um processo de produção de criminalidade produção de estigma e de reprodução também da reincidência porque o sistema marca para fazer essas pessoas retornarem e com esse sentido se a gente chegar no nível dos Estados Unidos inclusive isso vai afetar infelizmente a gente está chegando que a ideia de você botar o nome das pessoas na internet para na hora que ela for procurar emprego está lá como condenada o sistema já funciona para isso mas eles estão querendo escancarar hoje tem um projeto inclusive vou deixar vou falar essa frase e vou sair correndo é um projeto inclusive para botar homens que praticam violência contra mulheres botar os nomes na internet é um projeto analerge criar um cadastro de homens agressores tem nos Estados Unidos também tem de agressores predadores sexuais ou seja olha onde a gente está chegando mas para a gente não sair muito desanimado são nesses momentos mesmo onde se escancar essa lógica que eu entendo que a gente tem que ter maior responsabilidade em enfrentar esse discurso enfrentar esse capitalismo esse capitalismo para enfrentar esse capitalismo e o neoliberalismo a gente vai ter que enfrentar de frente esse sistema punitivo que não só prende como mata e se houver fechamento dos regimes saibam que nós estaremos como ocorre em todos os momentos fechamento de regime no Brasil e nos países do mundo obrigada pelo convite para estar aqui para esse debate espero que a gente possa continuar aqui nas perguntas muito obrigada Luciana mesa boa de mediar não me deram trabalho nenhum agora vou pedir o mesmo a plateia vamos fazer uma rodada de perguntas sempre lembrando que a gente está aqui para ouvir os nossos palestrantes então se puderem ser objetivos estou vendo muitos braços levantados acho que a gente vai ter que fazer duas rodadas de repente a gente faz duas de três ou uma de cinco e depois abre mais mais umas duas ou três sim começamos com cinco uma delícia salvo tá ligado? tá sou a primeira pela primeira vez uma mulher falar primeiro pela primeira vez em todas as plenárias da plateia eu sou Dandara eu sou trabalhadora do hospital universitário da universidade federal de juiz de fora sou uma travesti preta sou a primeira travesti preta a trabalhar no hospital universitário de juiz de fora sou a primeira travesti preta diretora da base nacional da CUT e esses protagonismos revelam não uma meritocracia minha mas um problema de um país extremamente transfóbico que a gente tem e eu queria começar com algumas inserções que é para falar com a questão do feminismo que queremos da inserção do transfeminismo nós somos o primeiro país o país que mais mata pessoas trans no mundo a gente ganha quatro vezes do México o México é o segundo e a gente mata quatro vezes mais pessoas trans no Brasil dessas pessoas 82% delas são negras são pessoas pretas dessas pessoas transmortas lembrando que este número é um número extremamente baixo porque a gente não tem subnotificado porque a gente não tem a caracterização do crime de transfobia nos boletins de ocorrência de morte por transfobia nos boletins de ocorrência e aí dizer que a gente precisa de alguma maneira incluir isso na esquerda e no marxismo porque eu lido pouco com gente de direito com gente liberal então todos os meus casos de transfobia aconteceram dentro da esquerda e dentro de organizações revolucionárias marxistas e isso é um problema muito grande que a gente precisa enfrentar diretamente e a minha pergunta básica é para a questão dos dados que você fala que mulheres que são mais independentes que tem mais dinheiro sofrem menos agressões mulheres que têm mais dinheiro só mulheres que têm mais dinheiro dois meses eu posso passar o link da pesquisa é que eles verificaram que as mulheres que trabalham fora não são seres no mercado de trabalho sofrem duas vezes mais violência doméstica do que aquelas que não estão no mercado de trabalho e aí tem um motivo para isso porque não dá para ter um falar de tudo o meu entendimento era essa e a pergunta que eu faria enquanto uma mulher que nasceu numa comunidade periférica em Juiz de Fora é que a minha realidade lá é que mulheres que não trabalham são estupradas por comida pelos companheiros então talvez esse dado seja uma subnotificação por conta da mulher não ter uma independência financeira então ele é subnotificado porque ela não vai denunciar é um empirismo dentro da experiência que eu tenho num morro como a Rocinha aqui ou qualquer outro no Rio de Janeiro em Juiz de Fora essa era a minha pergunta base provocativa não para ser respondida agora mas eu acho que não é para a gente pensar para frente para a Luciana falar da questão da criminalização da LGBTQI no Twitter frequentar o Black Twitter é muito importante por causa disso eu me senti muito confortável dentro do Twitter porque eu frequento o Black Twitter e o Black Twitter todo sabia o que a criminalização da LGBTQI ia causar principalmente nessa população que já tem uma subjetividade de criminalização quando a gente fala que as pessoas por exemplo são criminalizadas porque portam um grama o meu grande medo quando a minha adolescência e o meu crescimento na comunidade onde eu morava era ser pego pela polícia ser pega pela polícia e ser criminalizada mesmo não portando nada esse era o meu grande medo então assim às vezes não é nem não é nem um grama às vezes você não está fazendo nada exatamente para poder retornar nesse sistema como você fala logo depois da questão do retorno no sistema para finalizar essa questão das drogas dessa nova política de drogas ela é extremamente preocupante para nós LGBTQIs porque ela abre um pressuposto enorme para a questão da cura gay internar pessoas como se elas estivessem se drogando para poder dentro porque não é novidade para ninguém que essa questão da criminalização das drogas e da nova política de drogas ela foi jogada nas mãos das casas de cura das casas evangélicas principalmente evangélicas fundamentalistas que fazem essa questão da abstinência de droga e que daí ela abre esse pressuposto principal a pergunta principal era essa e fazer essas intervenções mesmo obrigada gente boa noite parabéns a todas pela mesa minha pergunta é para a Luciana é uma pergunta no estilo como dialogar com um bolsonarista o bolsonarista está se lixando para o aumento do feminicídio e vai dizer que provavelmente a queda dos outros crimes roubo furto outros assassinatos não causados pela polícia diminuíram porque aumentou aumentaram as mortes policiais então eu te pergunto obviamente na verdade eu quero dizer eu quero saber também aproveitando se já existe alguma suspeita de por que que esses esses outros crimes caíram exatamente quando se esperava nós pelo menos esperávamos que eles fossem aumentar em razão da morte do aumento dos autos de resistência boa noite a todas e todos meu nome é Gustavo Seferian sou professor da faculdade de direito da UFMG e eu vou fazer uma pergunta que é para a Luciana na verdade são duas a primeira delas a gente já com a presença do Silvio Luiz de Almeida aqui teve oportunidade de discutir algumas questões que estão relacionadas ao direito e eu fiz uma indagação que ele fez uma resposta saindo pela tangente quanto a possibilidade de uso tático do direito se há um ramo do direito que eu tenho certeza que não é possível fazer uso tático é o direito penal mas acontece que recentemente a gente experimentou como você também tangenciou na sua fala quanto a questão do debate no STF da criminalização da LGBTfobia e se de um lado eu concordo plenamente com os debates que você externou no Twitter que eu acho que são importantes para serem colocados aqui de forma até mais densa de outro eu acho que talvez seja relevante a gente pensar que diante de uma situação concreta em que o movimento LGBT propôs uma ação nesse sentido uma ação que me parece completamente descabida o posicionamento do STF nesse momento em sentido contrário em não ampliar essa possibilidade não seria um revés para o movimento sobretudo diante do que é o ascenso do neofascismo ou pós-fascismo ou do fascismo como a gente bem queira caracterizar aqui no Brasil então só para problematizar essa questão em que peça eu concordo plenamente contigo que o direito penal e não deve ser ampliado em nenhuma das suas dimensões diante da sua serventia estrutural e a segunda pergunta ela está relacionada justamente à privatização do sistema carcerário você mencionou aqui o exemplo que lá em Minas Gerais a gente vem experimentando e mencionou também a décima terceira emenda a série do Netflix a gente teve a tradução recente pela Boitempo do livro da Michelle Alexander The New Jim Crow e que lá ela está externa o que são os passos seguintes desse processo de privatização do sistema carcerário estadunidense e eu queria que você comentasse um pouquinho disso para a gente para mostrar esse grau de perversidade da medida Boa noite meu nome é Raíra eu sou formada em economia pela UFAO Universidade Federal de Alagoas eu acho que é a segunda pessoa do Nordeste que levou outra voz aqui estou cursando mestrado também pela Universidade da Bélgica e aí eu queria mais saber são perguntas mesmo queria dialogar um pouco com a mesa em relação a a questão do feminismo prático eu tive a oportunidade de ser pesquisadora fazer uma pesquisa pelo Instituto Maria da Penha na região periférica de Maceió e muito violenta e no dia a gente trabalhava acho que oito horas por dia fazendo entrevistas quando a gente conseguia adentrar dentro das casas porque era muito difícil você tinha que pedir permissão e pedir para a pessoa se retirar para o homem se retirar porque geralmente todas eram agredidas e aí eu acho que durante o dia de cinco de cinco sofriam violência mas violência muito, muito extrema mesmo tinha uma que vou dar um exemplo por exemplo acho que ela tinha 18 anos estava grávida tinha dois filhos pequenos e ela sofria muita violência assim aí a gente sempre perguntava fazia as perguntas e aí você conseguia sair de casa por algum momento quando ele te agredia ela falava sim uma vez eu fui para a casa dos meus pais tá e depois o que aconteceu aí ele ia lá e ameaçava uma fase de morte tá e aí depois o que você fazia eu voltava para casa e aí depois de uma agressão aí a gente fazia várias perguntas ele te agredia com faca sim ele te agredia com chute sim ele te agredia com com todo com matéria pérfuro cortante e depois dessa agressão o que foi que ele fazia ele me estuprava e tipo assim ela grávida sabe assim então tinha outras situações também de mulheres que eram não sei nem o que eu digo assim de companheiras de traficantes não é companheira né e imagina assim uma situação dessa e eu ficava assim de mãos atadas porque a gente enquanto pesquisadora entrava sozinha e também ficava muito refém assim com medo sabe então tinha morro que a gente descia e a gente sabe aquele medo então a gente ficava realmente de mãos atadas e não tinha nem o que dizer tipo porque se ela for denunciar ela não tem pra onde correr a polícia não vai proteger enfim é totalmente desamparada pelo estado e outra coisa também e assim eu não sei o que a gente faz assim dentro desse estado brasileiro sabe porque a minha óbvio a minha vontade é radicalizar né fazer a revolução tipo sei lá é isso e outra coisa que eu queria dialogar com a Luciana é a questão das mães prisioneiras também né porque eu acho tão devastador eu sei muito pouco mas eu sei que com certeza o estado ele não vai permitir que as mães elas tenham seus bebês ou então tenham seus bebês e após ao nascimento eles ficam dois meses sei lá três amamentando e tal sabe e depois e aí vão pra onde assim ou não sei a família pega ou então vão pro alfanato e aí qual o destino das crianças né quando elas nascem no presídio e também qual o destino dos meninos de tráfico assim tipo né não sei o que é que acontece com as crianças sabe o que é que acontece com os de menor assim com as crianças e com as mães e aí é mais é mais nesse sentido assim minhas minhas se vocês puderem dialogar um pouco nessa linha eu agradeço obrigada obrigada gente vamos agilizar na pergunta tá senão não vai sobrar tempo pra fazer a segunda rodada tá boa noite eu também ia fazer algumas adições mas aí eu queria fazer uma pergunta mais direta assim pra Luciana você conhece o sistema de APAC que é a associação de proteção e assistência em Minas Gerais tem muito assim aí eu queria saber o que você acha porque eles dizem que é uma forma mais humana de tratar o prisioneiro aí eu sei que essa é uma discussão complexa mas se você puder falar um pouquinho disso e se é possível assim ter um pouco disso mais no Rio porque eu sei que em Minas tem bastante mas aqui no estado do Rio nunca ouvi falar de ter então saber um pouco disso e aí pensando um pouco o que vocês dois falaram principalmente vereza pensar porque a atuação violenta do estado eu fiquei pensando muito na Palestina assim que as mulheres palestinas fazem nos territórios ocupados por Israel aí eu ia falar algumas coisas mas enfim eu acho mais de abrir uma oportunidade de vocês poderem dialogar com isso assim e aí vereza você falou bastante do 8 de setembro pensar um pouco na atuação delas lá assim porque elas têm muito movimento de resistência especialmente de acordo com as violências que Israel comete com elas com a alimentação delas com a forma delas de se vestir de transitar pela cidade e aí eu queria que você enfim pudesse falar um pouco sobre isso obrigada eu queria acreditar uma pergunta para o André pode André uma pergunta para você como é que você vê no México essa questão das mulheres assumirem papel de liderança nas organizações nas facções que isso pelo menos chega aqui no Brasil como se fosse diferente da nossa realidade aqui você saberia falar um pouco sobre essa participação das mulheres no narcotráfico como liderança pode começar eu começo bom tá mas aí você vai ter que me controlar aqui bom obrigada pelas perguntas ai desculpa o seu nome isso é a primeira seu nome Natália Dandara bom Dandara eu acho que você traz elementos muito importantes inclusive para fazer aqui quando a gente faz a crítica também antipunitivista isso não significa eu particularmente defendo que essa questão dos registros dos crimes específicos como transfobia ou LGBTfobia é essencial ou seja eu não vejo isso como ampliação do poder punitivo mesma coisa da lógica do feminicídio é uma estratégia inclusive de política pública se o homicídio é criminalizado que você consiga identificar para gerar dados porque hoje a precariedade disso é muito significativa e aí eu vou puxar para a pergunta do Gustavo uso tático do direito com esse método do STF de ampliar o alcance de normas gente a minha profissão é mais difícil do mundo atualmente ensinar direito penal em termos de STF e de Bolsonaro é muito difícil muito difícil porque cada coisa que você fala tem que fazer mas peraí deixa eu e uma das questões para mim é como é que eu vou ensinar o princípio da legalidade estrita da norma quando o Supremo utilizou uma lei de racismo e obrigada por sua colocação é exatamente isso no movimento o movimento consegue entender perfeitamente isso pegar uma lei de combate ao racismo de criminalização do racismo que nunca resolveu problema nenhum embora simbolicamente tenha tido lei KO e tal da década de 80 salvo engano nunca assim é para mim mais do que o que me espantou porque a ampliação da punição a gente está vendo por aí mas é um método perigosíssimo essa mesma interpretação é o meu maior receio de ser aplicado a criminalização de movimento social porque é isso você amplia o parlamento não legisla e Montesquieu se revira no túmulo que nessas horas vamos pelo menos Montesquieu nos ajuda um nível de contenção básica de racionalidade e aí você usa esse argumento para mim a tática está totalmente errada assim mas é isso foi colocado de uma forma que muita gente falou mas também não pode eu achei que eu tinha que me manifestar porque de alguma forma a gente tem que desvincular a ideia de proteção simplesmente com a criminalização e a qualquer preço e aquela hashtag então a mensagem é muito é muito pesada e dialogando também então eu acho que o uso tático tem que ser do direito como resistência direito como resistência em várias áreas no direito do trabalho ou mesmo no direito penal como exigir garantias aplicação de tratados de direitos humanos a gente tem muita coisa para fazer agora para ampliar ou para ampliar com esse método eu acho muito arriscado e o Supremo que se coloca aí o Bolsonaro vai indicar dois aí ele vai citar esse precedente vai ser muito eu espero bato na madeira sobre a privatização rapidamente a questão dos novos passos nos Estados Unidos a ampliação da rede porque não é só o encarceramento também mas é o pós-encarceramento os mecanismos de probation de vigilância de controle e como isso acaba reproduzindo mecanismos que com a tecnologia estão cada vez mais fáceis de serem administrados especialmente a partir do 11 de setembro o nível de vigilância que você tem a ideia é vigilância contra os terrorismos aquele nível de vigilância também vai atingir e hoje a questão também da violência policial nos Estados Unidos dos movimentos que estão se organizando Black Lives Matter e outros também que eles estão assim o nível de violência que está colocado também vai além de controle vai além do próprio sistema punitivo em si mas são as redes que se criam de fiscalização de controle e que reforçam a própria exclusão social não dá para aprofundar muito mas basicamente é isso eu recomendo leio a nova segregação só para explicar o que é a nova segregação que é o título do livro da Michelle Alexander publicado pela Bom Tempo o título em inglês é The New Jim Crow Jim Crow é aquela lei de segregação que determinava mesmo depois da abolição a segregação nos espaços públicos no homens a Rosa Parks fez aquele movimento todo Martin Luther King etc inclusive a questão do voto vejam que estou só indicando o filme hoje Selma que é o nome da cidade que é Selma que conta a história da luta pelo direito dos negros ao voto e ela vai falar que o sistema penal hoje ele é um novo tipo de segregação com a diferença que ele é color blinded que é a palavra que ela usa em inglês que seria o daltonismo numa tradução que é isso que é um sistema de controle racial mas sem dizer que está sendo que é racializado porque o combate ao racismo nos Estados Unidos sempre foi declaradamente dizendo que é racista então ela está alertando para os perigos desse racismo acobertado color blinded sem definição de cor mas sendo claramente com a cor definida sobre como conversar com o Bolsonaro o problema é que a gente não tem nenhum nível razoável de debate em relação a esses temas porque o que a gente tem de pesquisa eles negam e eles têm uma incapacidade muito grande de fazer qualquer análise eu tenho uma pesquisa que está censurada na Senad por exemplo de um edital de pesquisa que veio desde o governo Dilma estou falando de encarceramento de dados e está lá censurada não sei o que vai acontecer estão dizendo que eu sou ideológica eles não são ideológicos só eu que sou ideológica ou seja eu acho que o nível é muito difícil mas assim a gente vai ter que investir eu defendo que a gente tem que investir em pesquisas quantitativas mesmo com o maior rigor metodológico possível para poder dar conta é claro que eles vão dizer que a gente não serve que não sabe fazer pesquisa mas talvez seja algum mecanismo de romper ou de tentar minimizar a fake news o problema é que a gente não tem uma base mínima de análise de fatos eles negam os fatos então fica difícil e por que reduzir os outros crimes na verdade houve um momento muito grande nos anos anteriores houve um momento muito grande especialmente de violência decorrente das disputas entre facções criminosas especialmente nos conflitos entre PCC comando vermelho então na verdade o próprio mercado ele vai se acertando então quando o tráfico está mais organizado e mais articulado isso leva a menos violência então na verdade é exatamente o oposto o estado de São Paulo por exemplo fez acordo com o PCC então assim ele é um ator nesse jogo político então desde quando teve um aumento muito grande de violência decorrente dessas disputas especialmente no norte nas penitenciárias do norte quando a gente chega agora como isso acalmou e os acordos foram feitos naturalmente os níveis de violência vão diminuir não só de homicídio mas também de disputas por exemplo em crimes patrimoniais e roubo etc já o feminicídio e as execuções policiais mostram que tudo está como antes e nada mudou agora também com aquele registro que eu fiz o fato dos registrados não significa o nível real de criminalidade nós temos um filtro dessa realidade que passa por um processo de seletividade e portanto a maquiagem pode tanto ser feita no sentido de não termos os dados na verdade não é uma maquiagem é natural você não tem os dados mas ao mesmo tempo por exemplo você tem hipóteses de que como você produz os dados isso pode estar gerando também em relação especialmente a análise histórica por exemplo teve um aumento muito grande no momento e aí você diz não, nesse mês reduziu então assim as análises histórias a gente precisa ter mais esse elemento de análise no debate sobre segurança pública e por fim só passando já para a Renata para o feminismo só provocar aqui para mim a questão da violência e Renata colocou isso para mim a questão da violência contra a mulher e isso implica também até embaixo o registro ela está ligada diretamente à questão econômica ou seja quanto mais precário quanto mais aquela mulher está subordinada dentro do privado o homem mais se naturaliza e mais forte é a violência a partir do momento que você tem políticas sociais para as mulheres que passam por várias políticas você vai paulatinamente conseguindo ter mecanismo então é por isso que não vai ser o sistema punitivo que vai resolver mas por exemplo a criação de uma rede de assistência o investimento em políticas sociais com esse recorte de gênero são essenciais a questão do registro notificação dos estupros da mulher se sentir segura para ir denunciar e a questão cultural que a gente vai ter que falar o que é a cultura do estupro e toda essa lógica a gente também vai ter que pensar em como disputar esse cenário e das mães presas tem uma pesquisa sobre isso depois eu posso te mandar mas o fato é que é uma questão da pobreza mesmo dessas mulheres que têm muitos filhos que são chefes de família que são responsáveis e que vêm no tráfico quando elas são presas elas sofrem as maiores violências e o próprio sistema de justiça é muito injusto com essas mulheres não sei se estão acompanhando o caso do SDF do HC coletivo das mães esse habeas corpus gente é para dizer o óbvio a lei já diz mulheres que estejam em prisão provisória grávidas ou com filhos até 12 anos tem direito a prisão domiciliar não tem não tem argumento mas o que a justiça faz? não mas na verdade tráfico de drogas segurança pública é muito violenta como pode ter julgamentos morais de mulheres tem uma aluna que analisou essa sentença dizendo imagina uma mãe traficando drogas como é que eu vou mandar ela para casa ela vai voltar em casa para traficar com os filhos e julgamentos morais inclusive de juízes que aumentam a pena porque a mulher é mãe então assim é algo que a gente efetivamente tem que falar sobre as APACs as APACs tem um recorte muito eles escolhem quem vai para as APACs tem um cunho religioso tem um aspecto moralista de reza de imposição de reza é menos pior do que a prisão porque a prisão também é um espaço absurdo mas mantém a mesma lógica e se alimenta também dessa lógica do punitivismo e reforça essa falsa ressocialização que é o que legitima o discurso da prisão você aprisiona para ressocializar não ressocializa nada mas esses pequenos espaços são tipo assim aquela loja de boutique você fala deixa eu fazer aqui um pouco melhorzinho para mostrar para vocês que funciona então ainda tem esse papel que eu acho extremamente ruim que é dizer olha se fizer melhor a prisão funciona se a gente pintar a prisão de rosa ou de lilás olha como é que as mulheres se a gente der roupinha se as mulheres tiverem direito absorvente elas vão estar bem nas prisões não a gente tem que acabar com todas as prisões de mulher de homem de todo mundo eu sou uma abolicionista das prisões sou abolicionista penal e a gente vai acabar com as prisões junto com o capitalismo nem antes nem depois bom isso gente rapidinho Dandara a transfobia ela não é privilégio da direita a esquerda e nós temos inclusive movimentos feministas transfóbicos temos linhas transfóbicas eu acho que é isso é enfrentar isso e é entender que é uma pauta e que a gente tem que estar superaturas das opressões são superaturas das opressões inclusive especialmente a transfobia então enfim eu super entendo a sua colocação e bom que você tenha colocado isso aqui é a questão das mulheres estupradas em pratos de comida essa pesquisa do IPEA é surpreendente mas quando você olha a metodologia porque eu acho que isso é importante às vezes a gente tem uma sensação que tem a ver com a nossa vivência e a sua historiadora isso para a gente a memória e a história são coisas diferentes e nós historiadores somos historiadores pela nossa memória também não acha que assim ah, não o historiador consegue ter memória mentira a gente também o que a gente lembra exatamente o que aconteceu a memória nos trai loucamente da mesma forma que essa percepção entendeu de fato a gente tem as mulheres que dependem financeiramente do marido não estou dizendo que elas são mais ou menos subordinadas as estatísticas indicam que elas sofrem menos agressão física porque as pesquisadoras que fizeram o levantamento do IPEA elas entendem que como essa mulher conseguiu algum tipo de autonomia financeira ela passou a enfrentar situações de violência dentro de casa de opressão então que isso não está jogando a culpa na mulher veja, não é um passagem jogar a culpa na mulher tá gente ou seja ela está colocando exatamente que essa autonomia permite que essa mulher se coloque em algumas situações que talvez ela não se coloque não se colocaria se ela tivesse sua dependência financeira e que nesse enfrentamento a reação masculina a essa autonomia feminina ela vem através da violência é isso mas depois se quiser eu te passo a referência da pesquisa porque eu achei bem interessante como lidar com a violência e eu vou tentar responder a coisa do Estado gente, o Estado para mim é a estrutura de poder de dominação de classe então o Estado é violento qualquer Estado é ponto assim falou de Estado não sei se a gente pode fazer um uso tático do Estado enfim estou fazendo a piada mas assim então o Estado é violento a violência do Estado de Israel enfim o Estado de Israel é um Estado para mim que faz terrorismo de Estado inclusive então soma isso a violência machista num conjunto eu não conheço bem os movimentos de mulheres na Palestina eu já li alguma coisa sobre não conheço o que eu conheço melhor são as curdas naquela região de conhecer pessoalmente o movimento e conhecê-las e tal e que é absolutamente importante agora por que eu estou falando do negócio do Estado porque não tem eu entendi o que você colocou e entendi a sua sensação de impotência de estar diante de uma situação de sofrimento real mas não tem solução individual então a gente é isso você não podia fazer nada o que a gente pode fazer como coletivo e aí se impressionar o Estado eu brinquei agora essa coisa de uso tático do Estado que é paliativo mas pressionar o Estado por ter uma estrutura que possa prestar assistência a essa mulher um acolhimento que possa garantir a rede de proteção que ela necessita para que ela tenha alternativas para sair dessa situação volto a dizer que é paliativo porque isso não elimina violência isso é um paliativo e a gente pode usar o Estado e pressionar o Estado para que ele ao menos ofereça essas situações paliativas falou a solução é a solução é revolução a solução é você não ter essa violência mas enquanto a gente tem cabe a gente pressionar o Estado como coletivo individualmente a gente não dá conta de lidar com isso porque você também está vulnerável nessa mesma situação que você está com essa mulher lá e não adianta foi o exemplo que eu dei mais cedo você não pode entrar na casa da mulher e dizer vai, larga esse cara isso aí deixa ele te bater não grita com ele porque ela pode morrer e larga esse cara ela vai morar onde? larga esse cara grávida quem vai dar emprego para ela que estrutura de acolhimento não dá mesmo então acho que pensar nesse sentido que eu senti que isso te doía mas não é você por isso que eu estou falando tão importante que é quando a gente encara essas questões todas a gente ter universo teórico de reflexão no fundo para que a gente entenda onde que essa violência está para a gente despessoalizar ela tirar do individual e entender que a saída é coletiva mas a gente tem que entender o universo do capital e a reprodução do capital e como que ele gera esse conjunto de violências a saída coletiva a punição é a prisão porque é uma punição individual também e por aí vai então eu acho que enfim vou passar porque senão não vou parar de falar bom na verdade eu não sou experta em narcotráfico pelo que eu sei não no topo dos cartéis mexicanos são homens na verdade existe também essa tradição muito presente também na Colômbia que são a construção das mulheres para o narcotráfico e a maioria dos maiores narcotraficantes tem mais de uma esposa tem cinco tranqüilo mas como falei não sou experta nisso porque poderia falar por exemplo a importância das mulheres dentro do núcleo armado do sapatismo desde o começo tem todo um seguimento de como as mulheres se armaram também e formaram parte do enfrentamento violento a comandante Esther e a comandante Ramona que foi a primeira que eles falam nós mandamos a primeira o elemento mais avançado e era uma mulher deste tamanho que foi a primeira a sair do território sapatista e foi para a cidade do México e ela lança a lei se chama a lei revolucionária das mulheres em 1996 então as mulheres armadas e elas têm uns relatos muito interessantes de como até no próprio sapatismo se achava como a mulher vai ir enfrentar o exército na madrugada de primeiro e que foi uma conquista que elas ganharam então tem comandantes mulheres e tem comandantes mulheres que entraram na guerra na própria organização sapatista bom, é isso bom, gente como o tempo está curto eu vou pegar três perguntinhas que eu já tinha na verdade registrado aqui Márcio abre mão então acho que ela levantou antes Lívia desculpa então lá atrás você e você de vermelho não, aquela lá atrás isso o rapaz aqui e a moça de vermelho aqui isso gente muita objetividade temos só dez minutinhos tá um minuto de pergunta é bastante breve professor André eu fiquei curiosa sobre a questão da resolução de conflitos dentro do movimento sapatista já que é um movimento que recusa de uma certa forma a sociabilidade capitalista então gostaria de saber como se resolvem os conflitos internos dentro do movimento era só isso tá meu nome é Laís sou de Fortaleza sou professora faço parte do movimento feminista também da MB e assim a minha pergunta para a Luciana a gente está inclusive debatendo muito isso agora no movimento feminista que é o abolicionismo penal encarceramento em massa e tal relacionando isso também ao feminismo e aí desde que eu comecei a estudar e a pesquisar mais sobre abolicionismo me veio assim uma questão que é tipo a gente sempre se impressiona muito quando a gente fala sobre a ditadura por exemplo sobre os presos políticos e as torturas que aconteciam só que essas torturas elas acontecem o tempo inteiro de forma às vezes não sei se pior porque não existe violência pior ou melhor mas assim essa violência ela continua acontecendo ela nunca desapareceu e a gente fala como se fosse uma coisa assim fora da realidade entendeu assim como se ela tivesse sumido e agora está querendo voltar de falar um pouco sobre isso que eu acho que a gente falando sobre isso a gente consegue chegar nas massas também nas pessoas que passam por isso então eu acho que é importante a esquerda falar sobre o abolicionismo falar sobre encarceramento em massa eu acho que é um tema urgente da gente discutir e eu acho que inclusive pega naquela coisa do Lula livre sabe também porque assim não é só Lula livre é o povo negro livre é todo mundo livre enfim é uma questão de a gente discutir a abolição das prisões para todos não para uma pessoa só e aí enfim queria que você falasse sobre isso boa noite minha pergunta também é para a Luciana meu nome é Fred eu sou professor da rede pública estadual lá do Ceará e tem duas questões que faz algum tempo eu ando estudando sobre a questão punitivista e tudo e tem duas duas questões que eu queria levantar aqui para a Luciana refletir um pouco que é primeiro sobre a questão que você falou dos programas de TV meus alunos eles assistem esses programas seus pais suas mães assistem os programas e fazem questão de assistir esses programas muito porque eles se enxergam no programa essa é uma coisa muito louca eles dizem assim ah eu vi fulano no Barra Pesada ontem eu é e assim ah ciclano estava no no Roda 22 ciclano passou não sei o que não sei o que e eu às vezes uso o programa como solução de conflitos que eles têm antes de chamar a polícia o pessoal diz ah chama o Barra Pesada que resolve sério é muito comum isso assim e os programas fazem questão de se mostrarem assim certo e aí começa a relação né da questão deles como resoluções de conflito outra questão é uma coisa meio complexa certo que vivenciei é lá em Fortaleza teve um caso até relativamente famoso acho que no resto do Brasil ficou conhecido que foi do assassinato da transexual da mulher trans Dandara certo é foi um assassinato bárbaro com quinquedade os assassinos eles foram presos relativamente rápido e entre os assassinos tinha um ex-aluno meu certo entre os assassinos tinha um ex-aluno meu e esse menino certo um jovem 20 anos 18, 19, 20 anos é é um jovem negro da periferia assim como todos os outros assassinos aí entra a discussão sobre a questão do politivismo que eu acho que é um debate importante é a criminalização da homofobia que eu também concordo a hashtag era horrível certo criminaliza já e tal mas veja uma das questões que usavam como argumento era um dos casos que usavam como argumento era esse no caso da Dandara e aí certo mas será que essa criminalização ela ia servir para serviu para que para prender mais um jovem negro serviu para prender mais um jovem negro será que o playboy que sai com a travesti mata porque não quer pagar o programa vai ser preso certo eu acho que talvez essa é uma discussão que a gente pode fazer e ao mesmo tempo como agir diante desse caso concreto que eu coloco aí temos um caso concreto e aí qual é a política certo diante desse caso concreto que a gente tem ok obrigado começar agora com a André então se existe um tipo de direito sapatista seria difícil eu não tenho esse conhecimento acho que eles não têm feito então 25 anos que na verdade é pouco onde que se se fazem esse tipo de justiça local é nas juntas de bom governo que nessa quando criaram acho que não expliquei isso quando criam as juntas de bom governo os mandos militares ficam paralelos então não é não é um mando não é um mando militar ou um mando armado da comandância geral senão é esse autoridade civil que está conformada por mesmo número de homens e mulheres que é rotativo e eles fazem o tipo de exerção da justiça e em função você pode revisar os quadernos os quadernos da escolhida sapatista que estão disponíveis você coloca quadernos da escolhida sapatista e aí vem todas essas histórias de como eles vão exercer a justiça em casos de violência de gênero em muitos em roubo então são diferentes penalidades em função do caso e pode ir desde aumento do trabalho coletivo multa monetária ou até retirada da terra e expulsão do município autônomo mas eu recomendaria ir para esses casos concretos que estão nos quadernos sapatistas e uma coisa eles falam que tem sido tão incitosas essas juntas de bom governo para exercer a justiça que até as comunidades não sapatistas vão a essas autoridades para tentar resolver problemas eu queria aproveitar essa resposta da Andrea para responder a questão até dos programas tem sido pensado e acho que o grande desafio de debater abolicionismo é também saber explicar o que é você enfrentar a raiz do problema e quais são os mecanismos de resolução de conflitos tem que ter uma outra perspectiva para a gente sair dessa lógica puritivista também historicamente a gente vai verificar que foi justamente o fato do Estado ter se apropriado dos conflitos para reafirmar o seu poder inclusive a questão do poder de polícia é o que legitima e que hoje permite essa instrumentalização dessa demanda que você vai encontrar em todas as sociedades que a demanda é por punição ou seja uma das soluções e o abolicionismo vai pregar isso é a devolução do conflito para a própria comunidade para a própria sociedade e quando a gente vai especialmente na América Latina a gente tem exemplos incríveis na Bolívia no México mesmo aqui no Brasil de formas de resolução de conflito por exemplo da população indígena ou seja essa forma vertical hierarquizada violenta de resolução de conflitos é típica do homem branco de uma lógica capitalista e colonialista que vai trabalhar com essa perspectiva por isso que não resolve conflito ela reforça o Estado e agrava o conflito apesar de dizer que é tão assim a gente poder compreender especialmente o tema da justiça restaurativa hoje que vem sendo pensável inclusive para jovens alguém perguntou da juventude também essa juventude também está sendo privada de liberdade internada por tráfico de drogas no sistema sócio-educativo que cada mês menos sócio-educativo é a mesma lógica da prisão e a ameaça de redução da maioridade vai nos trazer um outro problema mas ao mesmo tempo tem gente estudando e pesquisando a aplicação da justiça restaurativa que seria esse mecanismo horizontal baseado inclusive em experiências decoloniais pensar o decolonial também é pensar em um outro tipo de resolução de conflitos e o abolicionismo também tem que vir com essa perspectiva não adianta você também só falar olha só vamos abolir tudo aí a pessoa que lida com uma questão pessoalmente a insegurança bandido você acaba se você falar que vai abolir com a prisão eu falo mas enfim mas se você não explica especialmente num lugar mais conservador as pessoas vão achar que eu sou uma alucinada e que eu quero sei lá que todo mundo morra tem esse sentimento que a gente também não pode deixar mas aí a questão do abolicionismo penal eu acho que a Angela Davis traz muito isso também lê a Angela Davis que bom cada vez mais está se lendo a Angela Davis e há bom tempo também trazendo a Angela Davis tem a autobiografia dela de entender como ela parte de uma experiência também de encarceramento e um encarceramento político da Angela Davis da questão do Panteras Negras uma história muito interessante tem um documentário Free Angela Davis inclusive você vê como é que ela pensa a sua própria experiência no caso do abolicionismo penal eu acho que tem que ser compreendido também dentro de uma lógica identificar o quão essa lógica da punição causa mais dano do que ela diz que deveria proteger essa falsidade essa ocultação do real funcionamento da estrutura agora de fato eu concordo com você também eu já vi debates por exemplo que a pessoa falava o Lula é livre eu falava e Rafael Braga não o caso não é de falar da Rafael Braga é o mesmo mecanismo que eventualmente vai ser usado na política e também a contradição e eu faço essa crítica ao PSOL faço essa crítica ao PT a população carcerária brasileira o PT não enfrentou esse problema tinha milhares de pensadores criminólogos e não enfrentou manteve essa lógica fez um debate de uma inclusão pelo consumismo e eu acho que tem que ser Lula livre mesmo mas isso não me impede de fazer uma crítica de compreender que essa lógica também foi reforçada pelo governo PT o super encarceramento a construção de penitenciária federal essa que o Moro hoje fica isso foi o governo PT a política de drogas vendida lá em 2006 com a melhor foi a que mais encarcerou foi uma um PL aprovado no governo Lula as comunidades terapêuticas não começaram com com o Terra já havia desde Iglesias Hoffmann que faz aliança com as comunidades terapêuticas mas o que eu digo é o seguinte é isso você não pode setorizar não, aqui eu acho que tem que abolir é um sistema único ou você vai enfrentar a desigualdade no sistema de justiça essa lógica que fortalece o capitalismo ou não o sistema punitivo para mim aqui é bom é cocídio vou fazer um grande discurso que vai resolver a Amazônia é criminalizar um tribunal penal internacional nem falei isso que é outro mecanismo que não vai funcionar que só está prendendo pessoas do africano as negras africanas em Haia enfim acho que era isso já estamos todo mundo fechando aqui sobre a questão da dandara e do jovem eu acho que essa questão do jovem também especialmente tem que ser trabalhada dentro do que do que a gente tem de melhor que é pensar uma outra sociedade então o sócio-educativo nesse sentido que foi um grande avanço em relação à política do menorismo da política do menor que se tinha antes mas a gente também não conseguiu na democracia dar conta desses desafios então a gente também tem que pensar que democracia nós temos e que democracia nós queremos não pode ser essa meia bomba que nos levou também ao que está hoje então esse debate tem que ser um debate no sentido mais amplo possível que também não vai resolver a gente só achar que vai puxadinho ali para que ele vai resolver não vai não obrigada gente bom muito obrigada Andréa Renata e Luciana pelas ótimas falas obrigada a vocês que aguentaram aqui firmes e fortes até o final lembrando que amanhã de manhã tem mais às 9h30 vamos para quinta sessão de mesas coordenadas ok até amanhã